Fala galera, tudo beleza? Tudo na Paz Tranquilo, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Metanoia Podcast. Eu me chamo Marcelo Santos e é sempre uma honra, um prazer e um privilégio ter você aqui com a gente toda segunda-feira ao vivo. Quer dizer, toda não né Marcão? Semana passada não deu para a gente fazer o episódio, estava viajando, mas já estava com muita saudade de gravar episódio ao vivo com vocês. Então é o seguinte, você que está chegando agora, através do nosso convidado, já deixo aqui a dica para você, se inscreve no canal, curte, comenta bastante no chat, tá certo? Tem muita coisa bacana aqui para abençoar a tua vida, tem muitos episódios legais aqui que de alguma forma vai edificar muito você. Eu sempre gosto de lembrar a galera que os nossos conteúdos, eles são postados todos aqui, tá? Nesse perfil. Então nós não temos um canal de corte específico, os nossos cortes eles são postados aqui. Se você observar, na aba de vídeos vai ter os cortes. Na aba ao vivo você tem as entrevistas completas e na aba de shorts você tem aqueles videozinhos mais curtos ali, de um minutinho no máximo, para te abençoar também. Então está tudo concentrado aqui, fica com a gente, tenho certeza que você vai ser abençoado demais. Metanoia, o que é metanoia? Metanoia é mudança de mente, transformação de mente. E a gente tem um lema, cada ideia trocada, uma chave é virada. E hoje não vai ser diferente, por quê? Estou com ele. É nóis. Meu mano, que benção, cara, te receber aqui. Você está bem, cara? Estou bem, Marcelão, graças a Deus. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse canal, nesse podcast. Tenho certeza que tem abençoado muitas vidas e para mim é uma honra muito grande estar aqui com você. Galera, Pedro Dias é um pastor, jovem pastor, que tem aí enfrentado a carreira ministerial com muita veemência, tem pregado o evangelho nos quatro cantos desse Brasil. E, cara, foi um prazer demais. Foi muito bom quando eu mandei mensagem para ele e ele aceitou o convite. Eu te conheci através da minha prima, mano. Caramba. Tainá. Ela viu o vídeo seu que viralizou lá no Instagram, a gente estava até conversando sobre ele. E ela falou, nossa, se liga, nego, nesse corte aqui, no que esse menino falou, olha a forma que ele fala e tal. Que legal, né? Falei, pô, o menino é bom, mano. Já comecei a te seguir, te acompanhar e tal, sempre sendo abençoado pelos seus conteúdos. Graças a Deus. Até que viralizou o vídeo meu também, a gente já começou a me seguir, a gente já começou a conversar. E foi muito bom estar aqui, mano. Já falando do vídeo que viralizou, fala um pouquinho para a galera como é que foi esse vídeo que viralizou seu aí, cara. Então, cara, é muito doido o que Deus faz, né? A gente não tem como tirar o crédito de Deus de tudo. Eu postei um vídeo sem a mesma pretensão, dia 9 de janeiro desse ano. Com seis dias de vídeo, estava na minha média normal, eu tinha 34 mil seguidores, estava com 10 mil visualizações. Aí quando foi, eu postei na segunda isso, quando foi no sábado, eu cheguei no trabalho de jovens, aí eu fui dormir, quando eu acordei no sábado, estava com 100 mil. Eu já achei aquilo muito doido, né? Caramba, 100 mil seguidores, 100 mil visualizações. E eu falei, caramba, já está normal. Aí domingo, 300 mil. Aí na segunda eu já bati um milhão. Aí segunda, terça, quarta, nessa semana foi um milhão atrás do outro. Todos os dias batia um milhão a mais. E nisso virou a constância. Eu já tinha outros vídeos que eu tinha postado antes, que foi puxando. E acabou que eu ganhei muitos seguidores. E aproveitei essa vibe para continuar apostando, graças a Deus. Cresceu muito por isso. Veio muito jogador de futebol, muita gente famosa e eu louvo a Deus por isso. Que legal, que legal. Nós estávamos conversando aqui, que recentemente também viralizou um meu lá, né? E aconteceu muito isso. A galera começou a seguir, acompanhar, mandar mensagem, jogador de futebol. A galera, pô, eu gostei demais. Pô, seu conteúdo é incrível e tal. E a galera começa a seguir, te acompanhar. Verdade. E de alguma forma absorver aquilo que você prega. E a gente já pode partir a conversa disso, né? Claro. O quão importante é ter referências na internet, né, mano? Exatamente. Porque às vezes a galera demoniza demais a internet. Eu falei em um vídeo meu que eu não queria ser apenas o cara que reclamava de conteúdos ruins na internet. Show. Eu queria fazer algo para que tivesse conteúdo relevante. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, mano. A importância de você estar na internet. Exatamente. Você criar conteúdo relevante. Algum problema é... Eu sou o Pedro Dias, eu sou assembleano. Sou da Assembleia de Deus. E algo que pelo menos a igreja, por isso é uma igreja um pouco mais antiga no Brasil. Algo que eu até comento muito. A igreja passou um tempo dando muita coisa para Satanás, sabe? Deu a política para o diabo, a televisão para o diabo, a rádio para o diabo. E hoje a gente vê a luta que a gente tem para ter o nosso espaço. Então, a internet chegou num tempo que a mente um pouco estava diferente. A metanoia já estava acontecendo. E hoje a gente tem um espaço, mas às vezes os evangélicos não utilizam esse espaço para a propagação do evangelho. Eu acho que isso que é o grande X da questão. Então, em tempos de tantas páginas, igual você falou, você foi muito bem, que criam canais para criticar, para falar mal. A gente fica muito feliz quando a gente vê mensagens bíblicas e cristocêntricas. E às vezes até mensagens confrontadoras, como foi no seu caso. Que viralizam e as pessoas se identificam, né? Então, acho que a internet hoje é um palco e uma oportunidade que Deus deu para a gente. O meu vídeo só no Instagram está com 10 milhões de visualizações. Onde que eu ia conseguir alcançar 10 milhões de pessoas de forma física? Então, a gente vê o maior doutrinador do Novo Testamento, o Paulo, pregando, mas sempre em grupo de pessoas. E a gente tem uma ferramenta que o Paulo não teve. E Deus entregou a nós. Então, acho que chegou o tempo da gente não dar para o diabo, sabe? Dar para o inferno essas armas, mas tomar para a gente. E tomar posse daquilo que Deus nos entregou. É isso, mano. É isso, cara. E é muito bom ver que hoje as igrejas estão abrindo um pouco mais a mentalidade. Está entendendo essa importância, essa relevância. Como você falou, por ser a Assembleia, um pouco mais tradicional. Um pouco mais de, pô, mas e aí, como é que vai ser? E tem uma preocupação também, né? Exatamente. Do mesmo jeito que a internet, de alguma forma, alavanca o seu ministério. Ela pode te ter, por uma troca de palavra ali. Algo que você não pontuou da forma que deveria pontuar. Já cria aquele AOE na internet. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também, né? A internet é ou a tia afunda ou a tia alavanca. É isso mesmo que você disse. Por exemplo, até teve um corte que viralizou o meu. Uma página de músicas. Pegou e postou. Que eu até falo na mensagem que eu prego. Que da música da Gabriela Rocha. Que ela vai usar o para onde iremos nós. Só que a Bíblia não fala para onde. Fala para quem. Porque não é lugar, é pessoa. Então, a pessoa pegou um vídeo de isolado de um minuto meu. E postou falando que eu estava criticando a Gabriela. E me arrebentou na internet. Então, esse que é o problema. A gente pega um texto sem contexto e vira pretexto. Para cada um fazer o que bem entende. Faz o que você quiser. Então, a internet é uma terra sem dono. Mas, a Deus tem dado sabedoria para a gente. Isso que eu ia falar para você. Para você ser muito jovem. Gente, o Pedro tem 22 anos de idade, galera. Ele fala assim, né? Desse jeito. Ah, mas 22 anos de idade, cara. Graças a Deus. Como é que é para você lidar com isso? As críticas. Porque todo vídeo que vira liso. A galera vem de alguma forma. Vem criticar. O seu teve muito, né? Eu estava vendo. Nossa, um caramba. Por quê? Por que o meu teve muito? Porque a galera pegou muito na questão do pecadinho e pecadão. Sim. E não entendeu o real propósito do vídeo. O pecadinho e pecadão é uma linha teológica. Cada um pode pensar diferente. Ninguém precisa pensar igual o meu. Para mim, existem, sim, pecados de níveis maiores. E existem pecados de níveis menores. Com certeza. Lá em Provérbios, Deus vai dizer que existe... Salomão vai dizer que existem seis coisas que Deus odeia e sete que ele detesta. Então, ele faz diferenciação de pecado. A gente vai ver o apóstolo Paulo em Galatas colocando nome diferente aos diferentes tipos de pecado. Exatamente. Então, para mim, eu não consigo enxergar que todo pecado é igual. Só que não foi esse o intuito do vídeo. O intuito do vídeo era a gente se arrepender genuinamente pelos nossos feitos e tal. E não por aquilo que a gente perde partindo de uma ação pecaminosa. Mano, a galera veio. Você tem que estudar. Tira o microfone da sua boca. E pau. E, mano, a galera lenhando. Sabe? Tipo, meu... Que loucura. Assim, doideira. Não, a internet... Então, é isso. Sobre a questão da crítica, eu sempre lidei muito com isso. Desde criança. Porque eu sou filho de pastor. Sou neto de pastor. Sou sobrinho de pastor. Então, toda a minha família... A gente vai entrar um pouquinho nessa questão. É, nessa questão. Então, eu cresci já sendo filho de pastor. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. Então, todo filho de pastor já tem aquele... Que ela assina, né? Pô, filho do pastor. Não pode fazer isso. Pode fazer aquilo. Então, eu sempre fui muito criticado. Até por preconceito de pessoas que não me conheciam. Então, quando eu me tornei gente, eu me conheci de verdade, eu já tava nesse meio e sempre levei muito tranquilo, entendeu? É. Eu tento... Eu não sou aquele cara que fala que não leio. Tem gente que fala, ah, eu nem vejo. Não, eu vejo. Eu leio. Eu leio tudo. Pô, Twitter, às vezes eu dou uma olhada. Próprio comentário do Instagram. Mas eu não deixo isso entrar no meu coração, sabe? Às vezes tem aquela vontade de responder. Que é do homem, né? É, do meu irmão. Só que a gente segura e Deus vai dando sabedoria e entender. Eu acho que esse é o foco pra onde a gente vai olhar, sabe? Se a gente vai olhar pras vozes que estão criticando ou pra aquelas que estão nos aplaudindo, entendeu? Então, algo que eu levo pra minha vida é o Noé. Se o Noé fosse motivado pra quem o criticava, ele não tinha construído a arca. Mas ele se apegou a uma voz. Então, não é o que falam, sabe, Marcelão? Mas é quem tá falando. Então, se a gente parar de ficar prestando atenção no que estão falando e começar a olhar quem que é o remetente da fala, a gente muda. Porque a gente dá muita credibilidade pra quem não tem credibilidade. E a gente se frustra, o nosso coração, essa amargura, fica chateado. Não, não. Muda o foco. Não, tem a galera apoiando, uma galera compartilhando. E a gente começa a viver mais tranquilo quanto a isso, né? Cara, tu matou. E a maioria das vezes que você vai ver a galera que critica, você entra no perfil do cara e não tem foto. Nada. O cara não posta nada. Não tem fruto. Uma foto ali, outra aqui. É um cara que tem medo de se expor. Perfeito. Aí vê um jovem se expondo, quer, de alguma forma, calar essa voz, né, mano? E não vamos se falar por isso. O Nero não calou a igreja, pô. O cara da internet não vai parar. Que carreira, velho. Esqueça. Vamos invadir a internet, vamos pregar o evangelho, vamos falar de Jesus. E eu acho que algo muito legal, Marcelo, até volto no ponto que eu falei, que são vídeos que estão viralizando com mensagens. Não tem nada contra os coaches, mas coach é uma coisa, evangelho é outra, pastor, pregador, tudo de coisas distintas. Mas são mensagens de confronto, sabe? Então, é o que a nossa geração precisa ouvir. A gente vive... E a palavra é isso, evangelho é confronto, evangelho é cruz. Então, a gente fica muito grato a Jesus de saber que essas mensagens também são dignas de compartilhamento. Uau! Então, é isso que os que trabalham com números, com algoritmos falam isso, né? Sobre conteúdos compartilháveis. E na mente de muita gente, conteúdo compartilhável é você falar o que o povo quer ouvir. Mas nem sempre é isso. Às vezes é aquilo que o povo precisa. E Deus dá um jeito de pegar, de enviar, de mandar. Isso é muito extraordinário, né? Eu lembro que teve um comentário que um cara fez, nesse vídeo que viralizou o meu, que ele falou assim, essa falinha mansa não me engana, enganador. Você é um enganador. Olha que loucura. Aí eu peguei e falei assim, cara, se enganar as pessoas é chamar elas a um arrependimento genuíno, então pode me chamar de enganador, Jesus vai chamar de demônio, mano. Então o enganador tá leve ainda, né? Isso é verdade. E a gente não pode se deixar abater por isso, porque igual você falou, você carrega uma mensagem. Eu vejo lá seus conteúdos, cara, isso assim, são mensagens confrontantes. Alguns trechos de Reels lá, você chamando a geração pra viver realmente o verdadeiro evangelho de Jesus, né? Igual você falou, a gente não tem nada contra o coach, porque o coach é uma profissão digna. Exatamente. E poxa, ela é encaixada no lugar que ela deve ser encaixada, irmão. Arrebenta. Pô, na sua empresa você tem que ser o melhor. Exatamente. Na sua empresa você tem que ser o cara, na sua empresa você tem que estudar, você tem que ir mais considerado do evangelho, né, mano? Aí não é só você ser o cara. Não é. Aí você tem que descer pra ele subir, né? Isso que é o mais doido, né? É isso, mano. Galera, é o seguinte, ó, eu tenho algumas perguntas aqui pra fazer pro Pedro, tá? Mas você que tá acompanhando a gente agora aí, nesse exato momento, você também pode mandar a sua pergunta aqui pro Pedro no chat. O YouTube, ele disponibilizou uma ferramenta muito bacana pra gente que é o Super Chat. O que é o Super Chat? Você vai fazer um valor mínimo aí de R$5, tá? Pra que a gente possa ler a sua pergunta aqui durante o ao vivo. R$5, tenho certeza que não vai pesar pra você. Isso nos ajuda pra melhorar cada vez mais. A gente quer comprar uns fones de ouvido bem bacana, pra gente poder melhorar a estética, melhorar também o áudio, né, Marcão? Pra que a gente que tá falando aqui se ouve, principalmente eu que sou escandaloso, começo a falar baixinho, daqui a pouco eu tô... Então se eu tenho um fone aqui de retorno, eu me controlo mais. Então a gente precisa muito da sua ajuda. Então, nos ajude contribuindo. Marcelo, eu tenho dificuldade pra fazer o Super Chat. O Marcão vai deixar aí o Pix, pra você poder fazer a sua contribuição através do Pix. R$5, você falando, ó, fiz minha contribuição. Você manda a sua pergunta, a gente lê aqui no ao vivo e vai ser benço demais. Mano, acabou de acontecer o congresso. Sim. Nesse momento eu gritei, né, Marcão? Bem no seu ouvido. Fiz de boa? Acabou de acontecer o congresso do Juca, mano. Do Juca, mano. Que você lidera. Ah, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi esses dias. Mano, vou contar um pouco do contexto, né? O Juca são jovens e adolescentes da nossa igreja. É a junção Juadesc, que é o nome dos jovens, e Kadesc, que é os adolescentes. Então juntou os dois e virou Juca. Então a gente, quando tem trabalho unificado, vira Juca. Então eu assumi lá com 18 anos. Faz 4 anos que eu sou líder. Então pra mim foi um desafio muito grande. Hoje na nossa igreja nós estamos quase 2 mil jovens. E pô, menino de 18 anos... 2 mil jovens. 2 mil jovens. E pra mim foi um desafio muito grande. Porque as pessoas já... Ah, não, só assumiu porque é o filho do pastor. Então o começo foi muito complicado. Até a aceitação e entender que foi um direcionamento de Deus. Aí cada ano foi um desafio. Porque eu assumi em dezembro de 19. Em março de 20 já entrou uma pandemia. Aí não tem livro. Aí não tem quem consultar. Como que lidera uma pandemia? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Tudo novo, né? É tudo novo. Então Deus é dando estratégia. Fui amadurecendo muito. E hoje fazem 4 anos. Do nosso trabalho. Eu tenho uma diretoria que me ajuda bastante. E a gente está espalhado em todo São Paulo. A gente está na Zona Leste aqui. Tem Potiradentes, Iguatemi. Toda parte aqui a gente tem muita igreja. E a gente teve o nosso evento no sábado. Que reuniu quase 2 mil jovens. Mil e pouquinho. E eu fico muito feliz de saber que a cada ano tem crescido. Num tempo onde as pessoas até falam contra a nossa geração. Que está perdida. Que isso, que aquilo. Mas a gente vê que Deus tem algo ainda para a gente. Algo que até eu falo. Eu já tive a oportunidade de ir para fora do Brasil. E sei como o Brasil vive um momento esplêndido na parte espiritual. Você vai para Los Angeles e para a Rua Azusa. Hoje não é nada. Você vai para as igrejas nos Estados Unidos. Pô, nada. Você vê que é um evangelho muito raso. Sem o confronto que a gente fala. Então a gente vê que o Brasil vive um tempo extraordinário. E eu fico muito feliz de liderar jovem nesse tempo. Que a igreja vem crescendo. Eu sempre digo que o jovem ou o adolescente é o futuro da igreja. Mas também é o presente. A gente está atuando. O João vai dizer que a gente tem a força. A força está com a gente por causa da palavra. Então nós tivemos o congresso no sábado. Que a gente reúne os jovens de toda a igreja. Uma vez por ano. E foi extraordinário. Nós temos fruto. É algo compartilhar que você me permite uma experiência. Sim, fica à vontade, mano. Na hora que o pregador terminou de pregar, mano. A gente teve um ensaio antes do congresso. Aí eu fui para casa me arrumar para voltar. E pô, eu estava em casa, mano. E Deus me usa muito na parada da revelação, né. Aí eu estava no banho. Aí Deus falou, eu preciso libertar alguém do cigarro hoje na congresso. Eu falei, caramba, mano. Aí eu fui para o culto com isso na minha alma, mano. Queimando. Aí, pô, eu estava acabando o culto. Eu falei, mano, acho que é coisa da minha cabeça. Cigarro, nada a ver. Nada. Aí quando eu ia pegar o microfone, na hora que o pregador terminou de ministrar, começou a louvar cadeias e quebrar. Aí Deus falou, aí, a confirmação. A libertação, a libertação. Aí eu peguei o microfone, mano. Falei, Deus está falando que tem um jovem aqui que precisa ser liberto do cigarro. Ninguém sabe que você fuma, mas é uma recaída sua e tal, e tal, e tal. Falei, se manifeste agora ou depois procure o seu líder para... Aí, mano, falei três vezes e o cara não veio. Falei, beleza, mano. Na cabeça de muita gente, o Pedro jogou a isca ali e meteu o louco. Aí eu falei, Deus sabe o que faz. Pô, eu chego em casa e recebo uma mensagem no meu Instagram. Pedro, boa noite. Estava no culto hoje, o rapaz do cigarro sou eu. A minha família não sabe e tal e tal. Quero ser liberto, me ajuda. Falei, caraca, mano. Aí eu fui e mandei a mensagem para o cara. Falei, mano, conta comigo, vamos orar, mas Deus vai te libertar. Então, a gente vê isso acontecendo, a gente fica muito feliz. Eu ouço o meu pai, meus avós falando sobre as experiências que aconteciam. E até algo que eu orei quando eu tinha 15 anos de idade, Marcelão. Eu falei, Senhor, eu não tenho nada hoje na minha vida com 15 anos. Eu só tenho minha vida, minha juventude, minha adolescência. Então, eu entrego para o Senhor. E eu não quero viver, essa foi a minha oração. Eu não quero viver de testemunho e milagre dos meus pais, nem dos meus avós. Eu quero ter as minhas próprias experiências. Então, é isso que a nossa geração precisa aclamar, sabe, ansiar. Ninguém vai subir para o céu pendurado no terno, na saia, na calça da mãe. Não, não, cada um tem que ter a sua vida, a sua responsabilidade. E entender, não, Jesus, eu preciso ter meu relacionamento com Cristo, sabe. Então, como um jovem, liderar jovem, é isso que eu tento passar para eles. A importância de mesmo novo, eu digo, qual que é a tua desculpa para fazer algo no reino? Pô, o José as reinou com oito, José recebeu um sonho com dezessete, o Davi com um são dezessete, dezessete. E todos foram jovens que se destacaram no reino, sabe. Então, é isso que eu fico muito feliz, de saber que eu lidero uma geração, eu lidero jovens. Mas sei que no Brasil todo tem igrejas, você também, creio que você lida com jovens, não tem como. Sim, sim, a gente lembra. E a gente fica muito feliz de saber que tem crescido muito isso, né. Cara, muito bom, mano, muito bom. As pessoas, às vezes, tem uma resistência de cuidar de jovens, mas só quem cuida sabe o quão bom é, o quão honesto muito deles são. Perfeito. A honestidade, assim, na questão de confiar o coração. Perfeito. É muito incrível, cara. Mais que para o pai. Pô, mais do que para o pai. Confia mais para a gente e o pai. Tipo assim, jovens que chegam em mim e falam, mano, isso aqui eu nunca contei para o meu pai, mas eu quero contar para você, mano. O sentimento é louco nosso. O cara rasga o coração dele e você fica sem, sabe, meu Deus, como assim, cara? Então você vê que é algo do Senhor mesmo, né. Coisas que muitas vezes os mais velhos não conseguem, né. Os mais velhos são mais difíceis para quebrantar. Para o cara se abrir, eles já sabem que vai ser confrontado. E falam, mano, quer saber, vou ficar quieto. Então, pô, a gente tinha um retiro transformado, né. A gente reunia 400 jovens no carnaval. Eu dei uma parada no caso da pandemia e eu lembro que a gente tinha um SOS no retiro, que era isso. Cada grupo, a gente dividia em grupos, aí cada grupo tinha dois líderes. Aí a gente dividia para cada membro do grupo desabafar com o líder algo que está passando. E, pô, eu lembro que na minha época, mano, jovem que eu via na igreja todo dia, o cara falou, mano, fui abusado. Nossa. Pelo meu familiar, pelo meu tio. E, cara, você leva um baque porque, pô, você está esperando aquilo que a gente está acostumado. Pô, pornografia, masturbação. Aí o cara, não, fui abusado, pô, e ninguém sabe, meus pais não sabem. Porque se eu contar para o meu pai, meu pai vai querer matar, vai correr, tirar satisfação. Então, você se coloca na responsabilidade falando, cara, eu tenho, Deus me deu uma autoridade, Deus deu para a gente uma autoridade de conduzir vida, sabe. Numa palavra nossa, no conselho nosso, a gente pode direcionar a pessoa para o caminho totalmente errado. Então, isso é muito extraordinário de saber que eles confiam em nós, coisas que talvez não confiam nos pais. Para uma geração antiga, que não ouve, que não tem um diálogo, não vai entender, e é frescura. Então, Deus me leva muito para essa questão de falar, não, não é frescura. Eu costumo dizer que as pessoas criticam e não entendem as nossas dores porque quando dói só ela sente. Então, esse que é o problema, você não sentir a dor do outro não significa que a dor não há, não existe. Então, isso que a gente precisa entender que há uma dor, há... Pô, o Guilherme Batista, a gente estava conversando com ele, o Guilherme é meu amigão, mas a gente conversa. E ele fala para mim, pô, Pedro, eu vou em umas escolas que é para adolescentes de 13, 14 anos. Os adolescentes vêm conversar com ele depois, pô, fala uma lista de remédio de tarja preta, cara, que toma. Então, coisas que gente velha hoje não toma. Então, caramba, o que está acontecendo? Então, a gente tem um papel muito importante nisso e que Deus nos dê sabedoria cada dia mais. Não, e você falando isso é até um despertar, né, para quem está ouvindo a gente. Tanto líder, quanto pai, quanto mãe. A nossa geração psicologicamente está muito arrasada, cara. Está muito abalada. E se a gente não fizer algo urgentemente hoje, futuramente, como que não vai ser isso, cara? Exatamente. Se hoje um jovem com 14, 15 anos está tomando um remédio tarja preta, imagina esse jovem, esse adolescente daqui 10 anos, cara. Verdade. A loucura que vai ser. A tendência é piorar, né? Piorar, mano. E olha que a gente vive numa geração hoje, até que a gente está falando sobre tempos de igreja, hoje já é normal, o cara é no psicólogo, no psiquiatra, gerações passadas não. Isso era diabo, está endemoniado, tudo levava para uma processão demoníaca. Hoje não, a igreja instrui, tem psicólogos, pastores. Então, que cada um fique claro isso no nosso coração, que se for preciso, nós somos seres tricotômicos. Tem dia que é o corpo, tem dia que é a alma, tem dia que é o espírito. E cada área da vida, claro, Deus pode restaurar todas, mas ele deu ferramenta para homens para nos auxiliar nisso. Talvez surgir mais psicólogos numa linha cristocêntrica, talvez ajudaria ainda mais, né? Exatamente. Porque tem uma parada que eu sempre carrego comigo, que a nossa profissão é o megafone do nosso propósito. Perfeito. Então, pô, imagina, quanto mais psicólogos cristãos se levantar, melhor, porque além dele cuidar da sua mente, ele vai te direcionar ali de forma espiritual. Sim, perfeito. Eu acho que essa é a parada. Mano, você falou que tu viajou para fora do país, né? Quais foram os países que você foi? Eu já fui para os Estados Unidos, fui para Dubai, fui para o Canadá e fui para a Alemanha. Você chegou a pregar lá em algum desses lugares? Eu preguei nos Estados Unidos, eu preguei nos Estados Unidos, cara. E o que tu achou, como é que foi a experiência, qual a diferença dos Estados Unidos para o Brasil? Mano, a diferença, pelo menos nos Estados Unidos, o brasileiro que vai para os Estados Unidos é um cara frustrado. Então, é algo que para uma pregação do evangelho, trazendo para solos que estão ouvindo a palavra, você sofre um pouco. Por quê? Ninguém está bem e vai embora do Brasil, cara. Ninguém está bem. Não vai. O cara ganha na loteria, vai embora. Não vai. O cara que vai para os Estados Unidos hoje, o cara, ou ele está indo, qual que são as histórias que eu perguntava para os membros das igrejas? Porque eu fui em igreja de brasileiro lá, né? Pô, briguei com meu pai e fui embora de casa. Pô, minha empresa falha e eu vim embora. Pô, morreu alguém na minha família e quis novos ares. Então, todo mundo está lá por causa de uma frustração que viveu aqui. Então, às vezes é um clima muito pesado, sabe? Na igreja. Porque o brasileiro que vai para lá vai trabalhar. Então, o foco dele é trabalho, é trabalho. Então, a igreja é para imigrante, é uma igreja um pouco complicada, entende? Mas o Estados Unidos precisa muito da gente. Isso que eu vejo. Eles precisam muito da gente, porque o evangelho lá, Marcelão, se a gente trazer para a igreja americana, cara, está complicado. As grandes igrejas da Elevation Church, que é um grupo de louvor que arrebenta hoje. Mas a teologia, pô, é a coisa que é o evangelho liberal, faz o que você quiser. O próprio de Jakes, a teologia da igreja dele é um pouco complicada. Então, se a gente for trazer para nós que vivemos esse confronto, que lá não existe muito esse confronto, sabe? Então, os Estados Unidos precisam muito dos brasileiros. Talvez, assim, ser liberal, talvez seja para que a galera se sinta confortável de ir porque elas não querem ir. Exatamente. Porque, por exemplo, um grande ponto que eu entendo que a igreja evangélica não é determinante, mas que ajuda é a condição financeira do brasileiro. Então, não é um partido que baseia o cara, ah, não tenho dinheiro, por isso que eu sou cristão, mas é algo que atrai o cara. A gente não pode deixar de negar isso. Pô, às vezes o cara vai para a igreja em busca de uma benção, de uma resposta. O americano, o americano, por ter dinheiro, o cara acha que tem tudo. O próprio brasileiro que mora lá. Então, o menino de 16 anos, o cara compra um Mustang tranquilo. Então, o cara pensa, pô, eu tenho um Mustang, eu vou para a igreja para quê? Eu não preciso de Jesus. Então, ah, eu tenho que trabalhar amanhã, se der, eu vou para a igreja. Então, tem um amigo meu, olha que loucura como é o nível. Tem um amigo meu que é pastor lá, lá em Washington, eu fui um podcast lá com ele. Aí, ele falou que um dia um membro dele ligou para ele. Pastor, vem aqui em casa. No culto foi domingo, vem jantar aqui amanhã, segunda. Aí, o pastor, pô, estranho, eles não têm costume de convidar a gente para ir na casa, né? Não é igual a gente brasileira que é caloroso. Aí, beleza, pô, ele deve bater um papo. Quando eu chamo o pastor, eu quero pedir algo, eu falo, a próxima vez que o senhor demorar mais 20 minutos para acabar o culto, eu nunca mais vou na sua igreja. Ele falou, caramba, Deus salvou um monte de gente. Não, não tem problema, amanhã eu tenho que acordar cedo para trabalhar, então eu já estou avisando o senhor. Então, eles são muito assim, sabe? Confrontou, tchau. Pô, não gostei. Marcelo, como me confrontou? Eu vou embora para outra igreja, não sei de você, eu tenho mais dinheiro. Então, os membros, todos se veem, às vezes, alguns nesse papel, entende? Então, é um país que precisa muito. Se a gente for ver o que é berço de grandes pregadores e até mesmo do pentecostalismo, eu falando como assembleano, a gente precisa de brasileiro lá, mano. O Brasil é um berço hoje que vai enviar, e já tem enviado, né, gente, para o mundo todo. E é triste o que vive os Estados Unidos. E assim, Pedro, é bom você falar isso, porque existe uma crítica, né, quando um pastor, um evangelista, um missionário, sai daqui e vai para os Estados Unidos. Porque a primeira coisa que a galera fala é, para a África ninguém quer ir. É a primeira coisa que todo mundo fala. Mas, cara, a dificuldade que o cara vai encontrar lá, mano. É porque o que a gente tem que ver? Se o cara está indo fazer missão, a gente tem que ver o âmbito espiritual, correto? Se você for ver o âmbito espiritual, é melhor você ir para a África. Porque vive um momento muito espiritual melhor que os Estados Unidos. Só que a pessoa associa o espiritual com a sociedade, com o social, com a vida financeira. Então, se o cara pensar só nisso, os Estados Unidos dizem, pô, é top. Mas em questão de igreja, claro que não, pô. Eu tenho um amigo lá que está com a igreja dele, ele tem quase 10 anos, ele tem 80 membros. Nossa, cara. Aqui no Brasil, se a gente abrir um igreja com 6 meses de trabalho, você está com quase 300 pessoas. De boa, fazendo um trabalho certinho. Então, isso que a gente tem que entender, lá precisa, mano. Precisa muito. Eu estou falando de Estados que são Estados que são referências. Tem muita gente, tem muito brasileiro. O Washington, Orlando, a Flórida. Você vai para o outro lado, para a outra costa, você vai para a Califórnia. E os outros Estados que é o meião ali. Você vai para o Texas, você vai para a Milwaukee, você vai para a Roça americana. Precisa muito da gente, sabe? Então, acho que isso que é o problema, até o dinheiro. A Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é um fato, cara. Lá você vê que é um fato. O cara tem condição, o cara tem dinheiro, o cara tem um carrão. E é o mal, a raiz que abrange tudo. E é um cara frio, é um povo frio. Pô, eu estava no aeroporto saindo de Orlando, eu fui para o Washington só fazer esse podcast com um amigo meu. E, cara, eu senti a frieza. Não é só a frieza humana, porque o americano é frio humanamente, né? Mas a frieza espiritual, sabe? Sabe aquele negócio que você fala, cara, o que eu estou fazendo aqui? Uma frieza assim, um clima meio estranho, que o Brasil não tem. O Brasil, pô, a gente tem muito crente no Brasil. Apesar de tudo que a gente passa, o Brasil, a questão espiritual arrebenta. Até porque a gente passa o que passa, porque tem muito crente, né? Exatamente. Tem muita gente fazendo a mesma coisa, dá problema, né? Não tem como. Então, isso que é bom, de saber que tem uma base. Então, os Estados Unidos precisam muito, mano. Tem uma pessoa que ia... E eu, às vezes, fui crítico. Porque antes eu ia muito só para passear. E agora eu fui para o mundo de igreja. Eu fui pregar, eu fiquei na casa de um pastor. E vi a necessidade que ele precisa, entendeu? Então, se der para eu ir fazer missão, vai. Bom demais, mano. Não, bom demais se trazer essa perspectiva, né, cara? Porque, às vezes, a gente pensa assim, ah, nós aqui, né? Por exemplo, quem vem de uma família mais difícil, tal. Pensa assim, poxa, se eu tivesse tudo, seria mais fácil. A pessoa sempre associa o seu bem financeiro para uma facilidade de você ter uma vida com Deus, né? E aí você vê totalmente vantoso. Perfeito. O cara que ele tem tudo... Sabe o lugar que eu fui, que o povo tinha mais entrega? O povo que menos tinha para o Acre, cara. Olha aí. Mano, eu fui pregar no Acre. As maiores experiências que eu vi foram lá. Sério? Gente que andava 12 quilômetros no barro. Tem igreja no Acre, eles falam ramal, né? Essas estradas de terra. A pessoa anda 12 quilômetros no barro. Ele chega na igreja, tem uma torneirinha. Ele lava o pé de barro, coloca o sapato e entra para o culto. Nossa. Então, pô, relato de gente saindo do culto. O cara, onça, mano. O cara está aí. É onça. O Senhor me guarda. A onça passa, o cara vai para casa. Então, você vê a diferença, sabe? O oposto. Eles não têm... Claro, não querendo preconceito, mas aos olhos do americano, o cara não tem nada. Sim. Pô, vive em lugar que não tem nem energia. Totalmente. Eu acho que aqui é a Bolívia. Mas o cara está ali, mano. A entrega é surreal. Pô, eu cumprimentando o pessoal capaz do Senhor. A igreja virou, mano. A leitura da Bíblia que eu fiz, na hora, antes de iniciar a mensagem, eu tive que esperar o povo ficar quieto, de tanto glória e língua estranha. Então, você vê que a condição financeira não é determinante. Ah, não. Se eu tiver... Até um conselho é, pô, se eu tiver um carro, eu vou para a igreja. É o que eu estou falando. A galera pensa assim, né? Se eu tiver... Pô, Deus me dá um emprego, aí eu vou. Claro que não. Se a gente não for fiel naquilo que a gente já tem, a gente nunca vai se contentar com aquilo que Deus vai dar. A gente sempre vai querer o próximo, o próximo. É igual a questão de iPhone, celular. Pô, agora saiu 15. Quem está com 14 já está doido para ter o 15, porque ele não se contenta com o que tem. E se a gente for trazer para o espiritual, vai ser a mesma coisa. A gente sempre vai querer mais e nunca vai ser contente com aquilo que possui, né, mano? Uau, mano. Forte demais, cara. Então, aí, galera. Está vendo? Mano, às vezes a gente critica a galera que está indo para os Estados Unidos e tal. Olha aí. Aí a galera vai lá, sopa, mano. Sopa. Eu vi o Alessandro Villasboas. Sim. Cara, eu não vou me lembrar agora onde ele está, mas ele estava em algum país da Europa. E, meu, está louco, cara. Loucura. Ele falando as paradas que eles enfrentavam lá com a igreja. Sim. Tipo assim, a filha dele ir para a escola, mano. E lá, pô, o homossexualismo, por exemplo, muito aberto, mano. Tipo assim, a menina de 12 anos de idade. Certo. Já falando que está namorando com uma outra menina de 12 anos de idade. Normal, né? Tipo, normal, normal, extremamente normal. As igrejas, mesma coisa que você falou, mano, uma frieza, cara, assim que, nossa. E falando alguns dilemas, algumas dificuldades que eles enfrentavam lá. E você fala, meu Deus, cara, se a gente ver o cara indo para outro país e fala, ah, não, está indo lá porque quer pagar de europeu e tal. Mano, nada a ver, cara. Os caras estão enfrentando cada coisa. Minha mãe já foi, né, para a Europa. Inclusive, a nossa igreja tem igreja na Itália, em Portugal, na Irlanda. E tem igrejas, mano, que, pô, lá é muito caro a questão de alugar. Até nos Estados Unidos é muito caro ter igreja própria, mano. É quase impossível você ter uma igreja própria. É tudo salão alugado. Então, tem lugar na Europa que, pô, de manhã é o bar e à noite é a igreja. Você está zoando, mano. Tem. De manhã é boate, é um salãozão e à noite vira culto. Por causa que essa é a escassez. E é isso que o cara faz, velho. Que loucura. Então, olha a loucura que vive o Evangelho. Aí a gente vê, pô, todos os caras vieram de lá, pô. O príncipe dos pregadores, o Spurgeon. Pô, o cara é de Londres, se eu não me engano. O cara é europeu. Todos. Todos, 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 todos. É John Knox, John Wesley. Então, se a gente fala, cara, isso traz reflexão para a gente. Quais foram os pontos que eles erraram para o Brasil não se tornar o que eles se tornaram hoje? Então, a gente tem que aprender. Eu digo algo, Marcelão. Que o inteligente aprende errando. E o sábio aprende com erros dos outros. Então, o inteligente, ele fala, não, vou errar, mas eu vou aprender. Ele vai aprender do mesmo jeito. Mas o sábio fala, não, se ele errou, eu não erro. Então, tem gente que tem que errar para aprender. Tem gente que, não, mano. Se ele errou ali, eu já sei a receita. Então, a gente tem que olhar para a história deles e falar, o que eles erraram no tempo da igreja? O que eles erraram em todas essas cronologias? Para a gente não virar o que eles viraram. Então, o Brasil hoje está voando. Mas um dia eles voavam também. Então, o que a gente vai manter a constância? Isso que é extraordinário. É. Uma frase, não vou me lembrar de quem é, não é minha. Mas diz que o importante não é como você começa queimando. Mas é se você vai continuar queimando. Porque no começo todo mundo queima. Todo mundo. Mas chega uma hora que se não tiver o óleo, acaba meio forte, mano. Forte demais. Cara, vamos conhecer um pouquinho da sua trajetória, então. Você estava falando que você já veio de família de pastores, tal, tudo. Mas como é que foi para você? Você sempre se envolveu com o evangelho? Teve algum período que você deu um trabalho para os seus pais de não querer se envolver com a vida da igreja? Ou sempre foi de boas para você? Como é que foi essa parada? Mano, eu nasci no Rio de Janeiro. Meu avô era pastor de uma igreja lá em Campos dos Goitacazes, Baixada Fluminense. Nesse contexto, eles moravam aqui em São Mateus. Meu pai morava em São Mateus, aqui na Zona Leste. E minha mãe engravidou e a gente foi para lá, porque ele era visto do meu avô, ele era o pastor auxiliar do meu avô. Aí lá eu nasci em 2001, eu tenho 22 anos. Aí com quatro anos eu fui para Rio das Outras, também Rio, perto da praia, perto de Ibusa, Real do Cabo. Aí dali, quando eu tinha nove anos, meu pai foi transferido para São Caetano, para São Paulo. A gente está aqui há 13 anos. E eu cheguei aqui com 10, até então uma criança, nenhum envolvimento com a igreja. E estava ali ajudando, mas meu sonho é ser jogador de futebol, mano. Então quando eu cheguei em São Caetano, eu já fui para o São Caetano, joguei no São Caetano até acho que uns 14 anos. E fui me envolvendo com futebol, 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 pregar, esquece, mano. Porque eu sou um cara muito tímido, sabe? Com quem eu não tenho muita proximidade, eu sou caladão na minha. Mas com quem eu tenho, eu já me abro. Mas eu sou um cara muito calado. Então, pô, tinha muito vergonha de púlpito, de pregar. Falei, cara, isso aí esquece. Nunca vai ser para mim? Não, nunca para mim. E sempre ia fugindo, sabe? Ia fugindo e tal. Até que um dia um pastor me chamou, em 2016, mano, que eu preguei pela primeira vez. Eu falei, cara, veio algo na minha mente, eu só vou ficar bom se eu encarar. E algo que eu levo, pô, igual dirigir, mano. Eu posso ficar 20 anos do lado de quem dirige. Eu nunca vou aprender a dirigir se eu não sentar ali e ir para o volante. Então, a pregação é a mesma coisa, é a prática. Falei, cara, eu tenho que encarar, senão eu não vou ficar bom. Comecei a pregar, só que nesse meio tempo, era pregação. Pô, nem sabia o que eu estava fazendo. Aí, isso foi em 2016. Em 2015, um ano antes, eu tinha 14 anos e falei, vou me batizar. Algo que eu até louvo a Deus pela vida dos meus pais. Eu tenho dois meus pais, eu tenho uma irmã. E meus pais nunca me forçaram a nada, sabe? Eu acho que isso é um grande segredo por eu ser quem eu sou hoje. Porque eu tenho muitos amigos, filhos de pastores, os caras nem querem saber, nem de Jesus, mano. Porque o pai forçou. O pai, ah não, vai colocar um terno, vai pregar. Meu pai foi muito de boa sempre comigo. Pedro, seu tempo. Então, em 2015, eu falei, quero usar o terno pela primeira vez. E no final do ano, eu falei, eu quero me batizar, pai. Aí, eu falei, Deus, eu queria ser batizado com o Espírito Santo, antes de ser batizado nas águas. Aí, primeiro de novembro, eu fui batizado com o Espírito Santo. Três de dezembro, fui batizado nas águas. Aí, preguei em 16, mas sempre vou futebol, 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 futebol. Março de 17, eu acho, é o Bicho Samuel Feira, que é o pastor da Debrás, que é o nosso pastor hoje, mundial. Ele tem muito contato, ele, Pedro, vou conseguir um teste para você no Novo Horizontino, interior de São Paulo. Pô, fiquei feliz da vida, cara. Aí, meu pai, sempre aquela questão de pai, meu pai, depois que falou para mim, Pedro, eu te levei para lá na frente, você vai falar, pai, por que você não tentou? Aí, meu pai me colocou no carro, a gente foi para o Novo Horizonte, chegamos lá, fiz o teste cardiológico e tal, esteira. Quando, meu pai, pô, chegou a noite, pô, eu ia ter que ensinar o contrato, ia passar uma semana treinando. Meu coração fechou, Marcelão. E acho legal, um versículo leva para a minha vida, Colossenses, que vai dizer que a paz de Deus seja o árbitro e o juiz dos nossos corações. Então, é a paz que decide, se eu estou em paz, se eu não estou em paz. Meu coração fechou, mas eu ia ser muito hipócrita e algo que as pessoas muito entendem, né? Pô, se Deus falou não, é porque ele já está abrindo algo melhor. Às vezes, só é ou não, mano. É, só um não, é. Entendeu? Não é porque ele falou não, que já tem algo... Não, às vezes é só um não, cara. Então, meu coração fechou e se eu falasse para você, pô, meu coração fechou porque eu já vi a Deus me nos púlpitos. Não, mano, meu coração só fechou. Falei, pai, eu não vou ficar aqui. Eu falei, como você está louco? Tudo aqui, o contato com o presidente do clube. Falei, não, pai, não vou. Você tem certeza? Lá na frente você não vai falar que o pai não tentou. Não, pai, eu estou com a minha mente tranquila, pelo menos eu tentei. Isso aí eu não... Entrei no carro, voltei, mano. Voltei para São Paulo, o moleque da escola. Falei, mano, você é louco, eu queria uma oportunidade dessa, você está maluco, mano. Pô, em São Paulo ainda, velho. É, disputava a copinha, mano. Pô, ia explodir. Falei, não, não quero. Aí comecei a engrenar, mano, no ministério. Aí fui consagrado lá, a nossa hierarquia, né? Cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Aí fui trabalhando, trabalhando na igreja. Aí comecei a pregar muito, mano. Comecei a pregar, 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 pregar nas nossas igrejas, nas nossas filiais. Por São Paulo. E Deus foi expandindo o meu ministério, expandindo o meu ministério. Aí, quando foi 2019, eu fui consagrado evangelista. Que aí foi... Eu tinha 18 anos, pô, fui evangelista. Aí minha vida mudou muito, né? A consagração evangelista foi na sede do Braz e tal. Fui consagrado. Aí, beleza. Entrou 19, aí no final fui consagrado em novembro e em dezembro assumi os jovens. E fui me envolvendo mais e mais e mais. E nesse meio tempo, quando foi 2016, 2018 mesmo, um ano antes, eu falei, cara, eu preciso fazer faculdade, mano. Eu terminei a escola e falei, pô, eu preciso fazer faculdade. Mas isso, até que vocês estão falando, ah, você já deu trabalho? Não, eu não sempre fui da igreja. E quando essa chave virou pra mim, com meus 16, 17 anos, eu falei, mano, eu quero ser pastor. Então, eu sempre tive isso no meu coração. Depois que Deus tirou do jogador, entrou o pastorado. Isso que eu ia falar, quando saiu do seu coração o jogador, você falou, mano, então... Eu quero ser um pastor, mano. Todo mundo, eu nasci pra isso. É a minha frase, eu nasci pra isso. Então, não é aquela, ah, não queria, Deus me... Não, eu quero, mano. Eu sou o cara que quer mergulhar de cabeça. Aí comecei a mergulhar de cabeça, mano. Foi muito pela questão do seu pai também? Tipo assim, quando eu falo na questão do seu pai, tipo assim, de você ter o seu pai como exemplo. E você ver o quão nobre é ser pastor. Porque, assim, mano, você não vai perder o raciocínio, mas o que eu vejo hoje, mano? Muitos jovens não querem o pastorado, porque muitas das vezes o pai não deu o exemplo que deveria dar. Às vezes trouxe problemas muito cedo pra dentro de casa que não deveria ter. E nem digo que o pai quis passar um mau exemplo. Mas, pô, às vezes trouxe um problema pra dentro de casa da igreja que não era o momento de trazer sem querer. Começou a demonstrar algumas fragilidades que o ministério causa antes da criança trazer uma maturidade. Falou tudo. Entende? Entende. Essa parada, como é que foi seu pai, assim, pra você? Você sempre olhou pra ele e falou, mano, meu pai é o brabo. Meu pai é o brabo. Então, o que aconteceu? Meu pai veio de um... Meu avô é pastor. Meu avô é das antigas. E meu avô é o padrão antigo de pai. Até quem... Meu avô sempre foi pastor, mas até o pai mesmo, antigamente, que trabalhava, o cara só trabalhava. Chegava em casa e dormia. Então, meu pai, meu avô foi um pai um pouco ausente, pro meu pai. O que meu pai falou pra mim? Eu não quero ser pros meus filhos o que meu pai foi pra mim. Então, é a questão de você aprender a correr dos outros. Então, isso foi um ponto primordial pra mim e pra minha irmã, sabe? De ter um pai presente e saber que o ministério não atrapalha, mas ajuda. Então, eu tenho... Isso que você falou é fato. Eu tenho muitos amigos, mano. Que eu falo, mano, você é louco? Você pode viver o que meu pai vive? Nunca, mano. Não quero isso pra minha vida, não. Então, o exemplo que eu tive dentro de casa matou a charada. Pô, meu pai, eu lembro disso. Ele pegava minha irmã, às vezes parava à tarde na igreja, no atendimento. Vou sair com os meus filhos lá, eles no cinema. Eu preciso ser pai. Então, ah, deu janeiro, as férias dos meus filhos vão viajar. Então, meu pai tinha e tem essa sensibilidade, família e igreja, sabe? Mas tem muita gente que não tem. O cara mergulha no ministério, o cara vai de manhã, volta à noite, aí perde casamento, perde filho e coloca tudo a culpa no diabo. Entendeu? Então, esse ponto pra mim foi extraordinário, de não ter pressão. Meu pai deixou fluir, fluir, fluir. Eu falei, caramba, meu pai é um homem de Deus, meu pai é irrepreensível. Eu falei, eu quero ser isso pra minha vida. Então, isso ajudou muito, mano. É um ponto que... O nome do seu pai? Marcos. O senhor Marcos Dias. O senhor Marcos Dias. Então, isso marcou e facilitou o meu querer. Acho que essa é a palavra. Ele facilitou o meu desejo. O que o Paulo vai dizer, né? Quem deseja o ministério episcopado, excelente coisa, deseja. Então, eu desejei, mergulhei e falei, mano, eu quero ser um pastor, mano. Então, na escola, você é o pastor. Pastorzinho, pastorzinho, pastorzinho. Ó, pastor. Então, os meninos começavam a me chamar de pastor, pastor, pastor. E algo, eu falei, não, eu quero ser pastor mesmo. Não adianta. Aí, terminei a escola. Eu falei, mano, eu preciso fazer alguma faculdade pra ajudar no ministério, cara. E eu sem pensar, pra ajudar o meu pastorado. Aí, eu falei, caramba, o que eu faço? E entrei num dilema que muita gente entra. Qual? Achar que silêncio de Deus é resposta. Cara, silêncio é silêncio. Silêncio é ficar parado. Quando eu terminei a escola, eu fiz vestibular e falei, vou fazer psicologia. Eu falei, Deus, é algo que eu nunca quis sonhar em ser psicólogo, nada. Mas, eu acho que é algo que vai me ajudar e, é, vou fazer. E Deus não falou nada. Eu falei, ah, Deus tá quieto, quem cala consente, né? Isso não serve com o deus. Ou é sim, ou é não. Fiz, beleza, entrei, primeiro ano, primeiro dia de aula, mano. A professora vai perguntar, né, o porquê cada um escolheu. Aí, começa, né? Ah, minha mãe morreu, eu entrei na terapia. Gostei. Ah, meu pai é psicólogo. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Nenhum se identificou com você. Nenhum, mano. Ah, eu passo por terapia. Falei, cara, nem sei o que o psicólogo faz. Nunca entendi numa sala de resíduos. Aí, a professora. Pedro, você. Pedro, não, né? Você, porque ela não conhecia. Ah, sou o Pedro e tal, eu quero ser pastor. E eu acho que a psicologia me ajuda. Ela falou, eu tenho que te dizer algo. Falei, o quê? Provavelmente, você pode sair daqui desviado. Porque a maioria dos crentes que entram aqui não aguenta até o final. Falei, caramba, mano. Caramba, que bom de água fria. Falei, caramba, mano. Como que era pra me ajudar? Aí, beleza. Falei tocando. Um ano de faculdade, um ano e meio. Como termina o primeiro ano, tu não fala. Primeiro ano é horrível, mano. Não desiste. Aí, eu falei, caramba, o que eu tô fazendo? Mas como é que foi o primeiro ano? Algumas coisas chocavam com a fé? Não muito, porque aí é o início de autoconhecimento, a fase infantil. Muito tranquilo. Explicação da vida. Aí, esse que é o ponto. O que me fez... Quando eu tava no terceiro semestre, quarto semestre, teve psicanálise, mano. Putz, mano. Aí, entrou Freud, velho. A primeira aula de psicanálise, eu nunca vou esquecer. Foi um mês antes da pandemia. Ela falou, gente, eu quero falar sobre cura. Não sei a religião de vocês, mas a cura não existe. Não existe essa de fé, que Deus não existe, Deus não cura. O próprio corpo, você pensa muito, o corpo cria, tal, tal. Isso caiu na frente. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, mano? Claro, é o que a gente tá falando. Não é uma crítica, mano. Se a pessoa gostar e quiser, tiver base, faça a psicologia e vai pra cima. Eu conheço também. Eu já entrevistei um pastor aqui, que ele passou por isso. Ele se esfriou na fé, porque ele achava que tudo era... Ele via alguns pastores fazendo algumas coisas. Ele achava que era técnicas de psicanálise e tal, tudo. E ele desanimou, mano. Ficou friozão na fé e tal. Aí, depois, ele teve uma experiência com Jesus. E aí, ele voltou a ficar firme de novo. E hoje, ele usa a psicanálise junto com a pregação do evangelho. E, mano, muda vidas, né? O Douglas Brasil, mano. Ele é um psicólogo conhecido, mano. Ele teve aqui, cara monstro. Mano, você vê a história dele, cara. Foi abusado na infância. Meu Deus. Procurou a psicanálise, psicologia, pra poder curar alguns traumas. Ele foi curado de alguns traumas na psicologia. E foi procurar pra ajudar outras pessoas. Acabou esfriando a fé dele, mas depois ele teve um encontro de Jesus. Mas virou outro estemunho. Que legal. Então, isso que é bom. Porque, pra mim, eu falei, cara... Aí, quando eu terminei, eu falei, cara, eu vou trancar. Mas aí, aquele dia, eu vou falar pro meu pai que eu vou trancar. O pai pagou um ano de faculdade. Mas aí, eu entrei no propósito de oração, mano. Falei, cara, eu vou orar, vou jejuar a semana toda antes de falar com o meu pai. E eu falei, mano, o que um pastor precisa, cara? A pessoa precisa de teologia, mano. Não tem essa. Quando eu quero ser médico, eu não vou fazer direito. Eu vou fazer o que... Eu já tinha, com 15 anos, eu já tinha começado o básico e o médio. Fiz dois anos de básico e médio. Me formei com 17. Aí, eu falei, pai, eu quero fazer teologia. Meu pai, caramba, filho, não, pai, não me identifiquei e tal. Meu pai falou, beleza. Aí, pô, me formo esse ano. Então, é... Me entrei na teologia, algo que eu gosto. E algo que... Aí, nesse meio tempo... Faculdade, beleza. Aí, 2020... Ano passado, 2022, eu sou consagrado a pastor, mano. Aí, minha vida mudou, Marcelo. Porque, mano, hoje eu sou o pastor mais novo do meu ministério. Na minha igreja. Então, a gente tem mais de 100 mil. Eu sou mais novo. Então, foi algo que mudou a minha vida, sabe? Eu sempre fui visto como um pastor e tal. Sou pastor de jovens há quatro anos. Mas, a unção ao pastorado mudou muito a minha vida. Ano passado, meu pai comentou, Pedro, eu vou te consagrar, vou te indicar. Eu falei, caramba, que resposta. Tinha 21 anos. Só que, algo que foi muito de boa pra mim... Quem me conhece, quem tá assistindo, sabe. Eu sempre fui eu. Eu nunca me forcei a nada. Nunca coloquei uma máscara pra estar no púlpito. Então, todos me respeitam, sabe. Então, quando meu pai anunciou pros pastores da igreja, todo mundo levou na boa, mano. Pô, natural. Não foi aquele negócio imposto. Você já era, né, mano? Eu já era. Só foi uma confirmação. O homem só reconheceu. Exatamente. Só confirmou e reconheceu. Então, acho que isso é um grande problema que hoje, na minha visão, como um pastor e como um líder, hoje, nada mais é imposto, mano. Antigamente era. Antes era, a imposição funcionava. O que o pastor falava era a lei, mano. Você vai, tal, tal. Hoje não, mano. Hoje é conquistado. Se você não conquistar, você não chega a lugar nenhum. Então, hoje, você prega pra médico. Você prega pra doutor. Antigamente não, mano. Você pregava, sua palavra era a lei e acabou. O que o pastor falou, esquece, mano. Hoje não. Você tá pregando, tem um adolescente pesquisando na internet o que você tá falando. Então, isso foi muito natural. Fluir, aí fui consagrado, mano. Aí mudou a minha vida. Eu sempre fui muito de boa questão de relacionamento. Eu nunca namorei. Eu sou solteiro. Só que aí, quando eu fui consagrado a pastor, porque até os 21 anos de idade, até dia 15 de novembro de 22, o meu sonho era ser pastor, mano. Não tinha outra ambição na minha vida, mano. Eu trabalhei pra ser pastor, mano. Tanto é que do meu batismo ao meu pastorado, foram sete anos. Quando eu virei pastor, aí a chave virou na minha mente. Mano, os meninos que me acompanham falam, mano, mudou meu jeito de falar no púlpito. Mudou minha postura como pessoa. Então, a unção, mano. Você vê o poder da unção de Deus, sabe? Aquilo que a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apoderou do Davi. Não consigo imaginar o que é isso, sabe? É da mesma forma que deve ser muito triste quando ele se retira do Saul. Mas quando ele entra no Davi, eu imagino a mudança do Davi, que não tem a ver com a idade, mano. Isso que é extraordinário. A unção de Deus não está apegada à idade, maturidade não está apegada à idade. Então, quando eu me tornei um pastor, eu falei, cara, agora a minha vida mudou, mano. Na roda de amigos, na roda com as pessoas que eu não conheço. Na internet, o peso da minha fala é bem maior de autoridade. Então, tudo isso mudou. E estou aí, mano. Aí, da pandemia pra cá, meu ministério avançou muito. De pregação, viajando o Brasil, pregando em vários estados onde eu pregava muito em São Paulo. Aí, fui consagrado. E esse que foi o boom da minha vida do ano passado pra cá, né? Eu fui consagrado em dezembro. Aí, novembro. Aí, dezembro, férias e tal. Aí, janeiro, meu vídeo explode. Explode. Te dando mais autonomia, te dando mais relevância. Te dando mais autonomia. Me deu uma relevância. Aí, o que acontece? Olha como Deus faz, né, mano? O tempo de Deus é perfeito, mano. Eu tinha um sonho de pregar no Braz. Na sede do Braz, que estava até o vídeo aqui. E eu falei, cara, meu sonho é pregar nessa igreja e tal. E o meu sonho era pregar no Amadés, porque é o congresso dele de jovens. Aí, pô, quando é em fevereiro, eu recebo o convite, mano. Vem pregar no Braz. Então, foi sequência de acontecimentos, depois da minha missão do passado, que destravou algo na minha vida. Então, o meu Instagram, claro, eu não tiro o mérito de Deus de nada. Não é, ah, não, Pedro, você postou no horário. Não, velho. Foi a unção de Deus. Até porque a gente posta no horário todo dia. Todo dia e nem sempre viraliza, entendeu? Então, daí pra cá virou minha vida, mano. Fui conselhado em novembro, dezembro, férias. Janeiro, o vídeo explodiu. Fevereiro, eu peguei no Braz. Aí, minha vida explodiu. Hoje, 480 mil seguidores, empregando o Brasil todo, viajando quase toda semana. Muito bom, muito bom. Graças a Deus, mano. Mano, qual a pergunta que eu vou fazer pra você? Vamos embora. Acho que agora essa daqui já começa a ficar mais legal a parada. Meu, que... É muito bom ouvir isso, cara. Assim, acho que os jovens, né, os adolescentes, eles precisam queimar um pouco mais isso no coração deles, né, mano? Pelo ministério. Ministério. Porque não... Igual você falou, não que todo mundo vai ter que abandonar as suas profissões e tal pra viver integralmente o pastorado. Mas se você realmente ver que isso queima dentro do seu coração, mesmo você tendo algum outro tipo de profissão, você pode ser alguém útil pro reino dos céus, né? Perfeito. Não foque só na sua carreira profissional, sempre tente de alguma forma se engajar no ministério. Perfeito. Pra que a gente possa, igual o Pedro, como a gente estava falando aqui no começo, a gente tomar de volta, né, mano? Exatamente. Se apropriar de volta dessas coisas que o inimigo tem arrebentado aí, cara. Internet, faculdade, universidade, enfim. O que eu ia perguntar pra você, mano? Mas antes eu vou falar da patrocinadora, mas o que eu quero perguntar pra você? Como é você se manter firme, mano, no propósito da pregação do evangelho, sendo tão jovem, 22 anos de idade, sem perder o foco em Jesus, como é que é pra você essa parada aí? Mas antes, eu quero falar pra vocês da nossa patrocinadora, que é a Coletivo Emausa. Sim, vocês estão vendo essa camisa que eu tô usando aqui, linda, bonita? É deles. Os melhores, não tem jeito, mano. Os caras fazem um trabalho missionário incrível. Não sei se você já ouviu falar da Emausa. Uma loja conhecidíssima, tanto no Brasil quanto fora do país, 30% do valor que é arrecardado com a venda dos produtos da Emausa é investido em missão. Os caras tocam a esfera da sociedade assim, de um jeito que, cara, poucas marcas, ou melhor, eu não conheço nenhuma marca que faz o trabalho que a Coletivo Emausa faz. Então, não é só camisa bonita, não é só roupa estilosa, é sobre um propósito que a Coletivo Emausa carrega, cara. E, ó, todas as camisas têm uma mensagem. Que topo. Aqui, ó, a mão de Jesus, a nossa mão entregando o controle na mão de Jesus. Linda demais. E a Coletivo Emausa mandou um presente aqui. Ô, mano, top. O Pedro, né, galera? Aí, meu. Já abre aí. Agora. Vê o que você achou. Pô, eu ia acompanhar, velho. Nossa, Brancão, né? Pô, que linda, mano. Linda, mano. Linda, 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 linda. Sermão on the mountain. Sermão da montanha. Abençoado. Olha só. Top, mano. Olha isso. Obrigado. Mostra pra galera aqui, ó. Pra aquela câmera ali. Mostra na frente, atrás. Olha ali, Marcão. É. Olha aí. Caraca, cara. É assim. Mostra na trás pra galera ver. A parte de trás, vocês vão ficar loucos. Olha isso. Linda, 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 mano. Olha isso, galera. Depois eu postar no meu story lá. Obrigado, viu? Marca a Coletivo Imaús lá depois, a moral. Deus abençoe. Amém, amém. Vou usar bastante. Então, ó. Lembrando que se você usar o cupom metanoia15, você tem 15 de desconto. O Instagram da Imaús vai estar passando em algum lugar aqui da tela. Tem o link na descrição aqui do vídeo pra você clicar e conferir todas as novidades que a Coletivo Imaús tem. Valeu, Imaús. Valeu, Tom. Deus abençoe vocês. Vocês são fera demais. Marca, como é que tá a galera aí no chat? A galera tá com a gente? Tá comentando? Tá engajando? Tá gostando do papo? Gostando. Lembrando que se você quiser fazer a sua pergunta pro Pedro, faz um superchat aí no valor de 5 reais e a gente vai ler a sua pergunta aqui no Ao Vivo. Tá certo? Mano, então voltando aqui. Vamos embora. Como é pra você se manter firme no propósito da pregação do evangelho? Firme na sua chamada, sendo jovem, com tantas tentações nos nossos dias de hoje. Que você falou, mano, nunca namorei, só focado no ministério. Como é que você lida com isso aí? Cara, a Bíblia vai dizer como que um jovem faz pra manter o seu caminho puro, observando conforme a tua palavra. Mas a palavra, ela é suficiente pra tudo, mas a gente tem que se apegar a muita coisa. Eu levo pra mim, Bíblia, os pilares são minha família e os meus amigos. Então, aquele versículo de Paulo, a igreja de Corinto, se eu não me engano, que ele vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. Os bons costumes. É isso. Eu sempre, desde que eu saí da escola, eu sempre tive muitos amigos dentro da igreja, né? As amizades da escola eram amigos, claro, levam pra vida muitos. Mas na igreja eu sempre tive muitos amigos e isso me ajuda bastante a entender que a vida tem pilares que são que me dão o norte, que me auxilia. Então, os meus amigos me ajudam muito, minha família, os meus pais. Mas, além de tudo isso, mano, algo que um conselho que às vezes até a nossa geração inverte. O evangelho é radical, mano. Não tem como a gente fugir. Então, o que ele vai dizer? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só que, quando se trata do pecado, ele manda fugir. Fuja da aparência do mal, fuja da imoralidade sexual, fuja da idolatria. Então, o que às vezes as pessoas entendem que a graça e o evangelho vai me dar graça pra resistir tentação? Claro, vai resistir no sentido de não querer. Mas, a gente tem invertido. O que a gente tem feito? Quando se trata de diabo, a gente foge. Pô, demônio, eu vou fugir, tô com medo. E, quando se trata da tentação, ah, não, eu vou resistir. Então, esse que é o problema, é algo que eu levo pra todas as áreas da minha vida. Tudo eu me faço essa pergunta. Falei, cara, isso aqui não é coisa pra mostrar pra minha carne que eu sou forte. Isso aqui é coisa pra eu fugir, mano. Então, qual que é o problema? Pô, eu vou lá, você vai aceitar esse convite. Lá eu nego. Então, eu digo isso. Não é, às vezes, ah, eu vou, mas eu tomo uma coca. Às vezes, o diabo não precisa nem que você, você só vai, mano. Lá ele dá o estrago. Então, eu sempre fui muito radical nesse sentido. Evitar. Mano, eu falo isso com muito orgulho, mano. Eu sou virgem. Eu nunca fui numa balada. Nunca fui num bar. Nunca coloquei uma gota de álcool na minha boca. Nunca me droguei e prostituí. Então, isso, eu sempre me blindei, sabe? Eu sempre fui muito radical. Sempre tive o temor de Deus. Falei, não, por respeito. Então, acho que isso é um conselho. Fugir mesmo, mano. Ah, não. A Bíblia não manda fugir do mal. Fugir daquilo que aparece que é mal, você já sai correndo. Aparentou, tchau. Então, aparentou que vai dar um BO, nem se envolve. Então, às vezes, a nossa geração acha que é muito forte. Ah, não, eu vou lá. Ah, não, é só um rolezinho. Ela, uma amiga tá chamando, não vai dar em nada. Quando você vê, você já fez um estrago. Então, isso que eu levo pra minha vida, sabe? É muito complicado, mano. Se eu te falar que é fácil, não é, mano. Tenho 22 anos. É Instagram. Pô, vem mulher de todo lado. É na igreja. Sabendo que você é solteira ainda, né, mano? Exatamente, mano. Pô, às vezes, o que me deixa meio par, pô, me vê como oportunidade, sabe? Pô, meninão, filho de pastor e tal. Ah, não, ele é uma oportunidade. Então, a pessoa nem me conhece, mas, pô, já se oferece. Já, é o que eu falei no meu vídeo, né? Que a mulher de virtudes, ela não é oferecida, ela é buscada. Só não vai dizer que encontrará. Então, é isso que me incomoda, entendeu? De saber que tem gente que pensa, assim, que o relacionamento é algo que a gente pode até entrar. Você pode até falar sobre isso, me auxiliar mais. Mas, é isso, entendeu? Fugir, cada um tem a sua fraqueza, cada um tem a sua dificuldade. E entender, entender suas fraquezas, por exemplo. Se eu for num lugar que tem muita bebida, pra mim ainda vai ter nenhum problema, não é a minha fraqueza. Então, o segredo é identificar a sua fraqueza e se manter distante dela. É isso, mano. E eu acho que aí a gente consegue vencer mais fácil, sabe? É isso, é isso. Essa parada que você falou é muito louca, porque a gente não tá livre das tentações, né? Nunca, mano. A gente não escolhe as atrações que a gente tem, a gente escolhe o que fazer com elas, né? Perfeito. As tentações, elas estão aí, e o escritor Hebreus diz que em tudo nosso Jesus foi tentado. Imagina a gente. Então, assim, essa parada que você cravou pra galera de identificar qual é a sua tentação, qual é a sua fraqueza, eu acho que é o ponto X da parada. Porque você se conhecer, mano, é muito bom, cara. Exatamente. É muito bom. O negócio falou, pô, se eu for num lugar que tem bebida, pra mim tudo faz, mano. Mas se eu ficar dando mole pras menininhas que ficam chamando toda hora, posso acontecer de eu cair. Exatamente. Então, você saber da sua fragilidade, da sua vulnerabilidade. Perfeito. E é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. Por que a gente não tem provado tanto do poder de Deus? Porque a gente tá forte demais. É Deus forte. E o poder de Deus não se aperfeiçoa na nossa fortaleza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando você fala, eu sou fraco nisso, o poder de Deus... Exatamente. Tá ligado? E outra parada que você falou, que essa foi demais, que você falou um pouquinho mais sobre isso. Cara, a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E ele fugirá. Cara, isso é muito louco. E aí, como você falou, às vezes a gente foge do diabo, mas a gente vai pra cima das tentações. Então, pô, o diabo, pô, quando você é jovem, a gente vê. Ah, não, mano, se você estiver endemoniado, eu vou ligar pro meu pastor, eu vou fugir. A Bíblia, não, mano, resiste. Ah, não, agora tenta satanar, vou no baizinho lá, mas vou beber refrigerante. Ah, não, vou na festinha lá, mas não vai dar em nada. Então, a gente tem invertido. Esse que é o problema. A Bíblia dá receita, mano. A gente, às vezes, que... É o que o Tales vai dizer, né? É fácil demais viver em paz. A gente que complica tudo, né? A gente que complica tudo. Se a gente fugir daquilo que aparenta ser mal, fugir das imoralidades, fugir... Exatamente. E essa parada de você falar, mano, eu tenho orgulho de falar que eu sou virgem. Quando eu falava isso na escola também, mano, gerava-se um certo tipo... Ih, mano, pegava a galera naquela parada. Mas, mano, os jovens do nosso Brasil, os jovens cristãos, os jovens evangélicos, tem que se guardar, tem que se posicionar, mano. O teu orgulho é isso mesmo, cara. Exatamente. E, às vezes, até dentro da igreja, mano. Isso já está até estranho, mano. Ser virgem é loucura, mano. Sim. Conversar com jovem, não, mano. Você vê gente que hoje está se entregando para qualquer um. Fala, cara, que loucura. Muito doido. Tem um mano chamado Luca Martini. Não sei se você conhece. Pichão é doidão, né, mano? E ele estava na Europa, tal, pregando o evangelho. E aí ele estava com alguns amigos, assim, né, conversando. E tinha uma moça, mano. Aí eu não lembro muito bem o episódio. Só sei que a moça meio que começou a conversar com ele. Tipo, assim, ah, vocês é crente e tal. Aí, ah, somos, somos cristãos e tal. Acreditamos em Jesus. Aí ela, eu odeio crente. Começou a falar mal de crente para ele e tal, tudo. Eu falei, irmão, mas por que, né, tal, tudo? Ah, vocês são isso, vocês são aquilo, tal, tudo, tal, tudo. Aí acabou de acontecer que entrou em parte de sexo, mano. Aí ela falou, ah, então quer dizer que você não faz sexo? Quer dizer, então, que você é virgem? Ele falou, eu sou virgem. Ela, ah, eu fico mesmo, não sei o que. Ele falou assim, sabe por que eu sou virgem? Porque você não é um objeto para satisfazer os meus prazeres. Nossa. Você é alguém que Deus criou. Você é alguém que Deus formou. E eu não posso olhar para você como um objeto. Os homens que têm ficado com você, têm olhado para você como objeto. E a mulher que vai se casar comigo não vai ser um objeto do meu prazer. Ela vai ser a minha ajudadora idônea. Ele falou que na hora o olho da menina começou a encher de lágrimas, mano. A menina começou a chorar, a menina começou a chorar, ele foi e já começou a orar pela menina. Já começou a pregar o evangelho para ela, mano. Que animal, velho. Você é louco, cara. Que doideira, né? Então é o nosso posicionamento que faz, né? Exatamente. Porque, igual você disse, ele disse o óbvio. Ele disse o que acontece. Mas para a gente estar em uma geração de tanta inversão de valores, o óbvio choca. O normal choca. Então, o que Deus fez para ser, está chocando mais do que aquilo que a gente foge do que ele criou para ser. Olha que loucura, mano. É isso, cara. Muita inversão. Muita inversão, mano. Pô, o certo virou errado. Hoje, se você pregar a mensagem verdadeira, é que às vezes, com o cristão em si, vive numa bolha. Às vezes, a gente vive numa bolha, mano. Até na época da eleição, eu pensava muito nisso. Mano, a gente vive numa bolha. Tem um mundão lá fora que o pessoal não está nem com nada. Que não respeita nenhum princípio, nenhum valor. Então, a gente precisa se posicionar, mano. O que a igreja, o que Jesus vai dizer no Sermão do Monte? Vó, sou e sal da terra e luz do mundo. Se Jesus abrir uma caixa de perguntas no meu Instagram, uma menina perguntou, Pedro, eu estou preocupada porque eu sou a única cristã na minha sala de aula. Tem algum problema nisso? Aí, eu acho que é uma frase de Spurgeon. Ele vai dizer assim, se Deus te chamou de luz do mundo, não reclame se Ele te colocar num lugar escuro. Então, isso que é o nosso problema. Cara, aqui onde a gente está, se eu acender uma lanterna no meu celular, não vai fazer diferença nenhuma. Não tem muita luz. Agora, vai não apagar tudo e acende. Pô, dá um foco de luz embaçado, muito forte. Então, esse que é o papel da igreja hoje. Entender que a gente tem que estar ali, de forma, não uma militância chata, mas estar ali. A questão do sal. Algo que eu estava pensando, até nas mensagens que estou usando isso. Quando a comida, não sei se você cozinha, mas quando a comida está com muito sal, a gente fala o quê? Está salgada. E quando está sem sal, a gente fala o quê? Está sem sal. Mas você percebe que quando está no ponto, a gente não fala nada do sal? A gente só fala que a comida está boa? Então, o cristão é assim. A gente não pode nem ser sal grosso, aquele cara chato, e nem ser de menos. O agente 007, o cristão 007. Ninguém na escola sabe que ele é crente, ninguém no trabalho sabe que ele é crente. A gente tem que ser na medida. O que é na medida? A gente não fala do sal quando a comida está boa, mas a gente sabe que o que está fazendo a diferença é o sal. Então, é isso. A igreja no mundo é isso. No fundo, no fundo, a igreja não está de mais, não está de menos, mas o mundo sabe. O que está segurando é a igreja. Então, é isso que Jesus nos chamou. Quando ele vai falar, se não for servir para salgar, você serve para ser pisado pelos homens. É isso. Então, os sais naquela época que perdiam o valor em casa, jogavam no pé da porta. Exatamente. Os buracos da estrada. Exatamente. Então, por que estão pisando muito na igreja? Não na igreja corpo de Cristo, porque corpo de Cristo é imaculado, ninguém pisa. Mas, às vezes, em representações. Porque não tem feito o papel certo, mano. Ou é de menos, e aí a galera atropela. Ou é de mais, ninguém dá uma cria de brindade. Exatamente. Então, isso que a gente tem que ter esse equilíbrio, entendeu? E quem que vai dar? O Espírito Santo, mano. Cara, essa foi demais, mano. Essa foi do céu, hein? Tu cozinha? Não, mano. Não cozinha, mas pensei, mano. Veio na hora. Que legal. Quando a senhora fez essa pergunta, eu pensei nisso. Porque passa batida, mano. Passa, cara. A gente fala da comida, mas a gente sabe que é o sal. Mas está ali, né? Está ali. O bispo Júlio Bertudo, ele veio aqui e ele falou que o fermento, ele é introduzido na massa. É mais ou menos nessa base que ele fala. Tá ligado? Assim, o fermento é introduzido na massa, irmão. Você nem vê. Está crescendo. Mas daqui a pouco, quando você vê o resultado final, mas aí ele aplicou para o casamento, né? Sim, sim. Como uma mulher deve lidar com um marido não crente. E ele fala isso. Ele fala, só introduz o fermento na massa. Entendi. E vai deixando que uma hora as coisas vão acontecendo, né? Não fica sendo muito chato e nem muito omisso. Só vai introduzindo de vez em quando. Pum, joga um negocinho ali. Pum, joga um negocinho aqui. É isso, mano. E a maioria dos meus amigos que foram para a igreja, que hoje vivem uma vida de relacionamento com Jesus, foram tudo nessa vibe, mano. Alguns amigos meus, tipo assim, vida na vida. Vem a mudança. Dia a dia. Não ficam enchendo o saco de ninguém. Não ficam tormentando ninguém. Uso cotidiano ali. Eu sou barbeiro, né? Então o cara senta ali na cadeira para cortar. Já vou introduzindo ali o evangelho nele devagarinho, na moralzinha. Quando pensa que não, mano. Está com a vida dele mudada, transformada. De forma que nem ele mesmo percebeu, né? Nem ele. Então, tem uma história que diz que dois pais conversavam. Aí um pai falou assim, amigo, me ajuda. Como que você faz para o... Eu vejo que seu filho lê muito livro. Como que você faz para ele fazer que ele leia livro? Aí ele perguntou assim, o que você faz perto do seu filho? Aí ele fala, eu mando ele ler, aí pega o meu celular. Aí ele falou, sabe o que eu faço? Ele falou, o quê? Eu pego um livro e começo a ler. Aí qual que é a moral da história? Ele fala, palavra convence, mas o exemplo arrasta. É. É isso. Então, a gente tem vivido, às vezes, uma geração da igreja que só está falando, mano. Só palavra, palavra. Está na hora da prática, mano. Está na hora de... É bom o grego, é bom o aramaico. Está na hora do evangelho puro e simples, sabe? A vida. Eu sempre digo que o cristianismo é um estilo de vida. Os Estados Unidos falam muito sobre o lifestyle, né, cristão. Até o Todd White, ele fala, ele tem um, acho que é um ministério que é isso, lifestyle. Então, é um estilo de vida, mano. Não resume duas horas de culto. A gente acha que é duas horas de culto. E não é, mano. Olha, algo que é muito top. O que o Paulo vai dizer quando ele, no texto da série, ele vai dizer assim, quem tem fome, come em casa. Por quê? Igreja não é lugar de matar fome. Você tem que vir abastecido, igreja, você só está em comunhão e transborda. Então, às vezes, a nossa geração fala, não, vou para a igreja para matar a minha fome. E sai do culto, não mata a fome, coloca a culpa no pastor. O pastor não estava no dia, o cantor não estava muito bem. Mal saber, ele quer o alimento diário do dia a dia em casa. E vai fazer a gente manter. É, eu vi o Douglas Gonçalves, né? É ele que falou isso. É, o Douglas Gonçalves, ele fala isso. E também ele dá um exemplo, tipo assim, que ele pega uma caixinha de perguntas e a pessoa fala, ah, não estou muito satisfeito com a forma que o meu pastor está pregando. Estou achando muito raso, estou querendo mudar de igreja. E aí ele usa esse exemplo, né? Ele fala assim, tá, peraí, se você acha que o seu pastor está sendo raso porque a mensagem dele está sendo uma mensagem simples, eu não te aconselho você sair. Isso é sinal que você não está comendo em casa. Ele fala isso, é sinal que você não está comendo em casa. Porque você não tem que ir para a igreja para o seu pastor te trazer um alimento extremamente sólido. Não, mano. Você tem que ir para a igreja só para manifestar aquilo. Para te direcionar, exatamente, cara. E para você manifestar aquilo que você tem buscado no seu secreto dia após dia. E aí ele falou assim, o que você tem que fazer? Se o pastor estivesse pregando uma heresia, estivesse falando algo que vai contra os princípios do evangelho. Mas se a mensagem está simples, o evangelho é puro e simples. Já dizia C.S. Lewis, né? C.S. Lewis. E essa parada de vida, de prática, é muito louca também. Porque Paulo diz, calcem os pés na preparação do evangelho. Então, o evangelho é sapato. É muito mais pela forma que eu ando do que pelas palavras que eu falo. Obviamente, obviamente que o evangelho tem que ser pregado. Com certeza. Obviamente que o evangelho tem que ser anunciado. Como que a pessoa vai conhecer o plano de redenção se ela não souber como esse plano aconteceu? Tem que ser falado, mas é muito mais na prática, é muito mais no Vida na Vida, é muito mais as pessoas vendo a forma que você caminha, que elas vão se render ao Cristo que você carrega. Nós somos a carta aberta. Já dizia Paulo. Nós somos a carta aberta que o mundo está lendo. Então, o mundo está lendo Cristo em você, está lendo Cristo no Marcão, está lendo Cristo no Mano que veio com o Tiro. David, né? Está lendo através do David, cara. Então, é vida na vida. Então, o que eu falo, quase toda a mensagem que eu prego, eu falo assim, sabe qual que é o melhor púlpito para pregar o evangelho? Eu pergunto. Aí, todo mundo, qual? Eu falo, não é o da Debrais, não é o da ICM. O melhor púlpito para pregar o evangelho? Eu falo, olha para o seu pé. Aí, todo mundo olha a sola do seu sapato. Então, tem muita gente hoje, mano, até a questão de exemplo, de referência, que o cara dá show no púlpito, mano. Sim. Mas o cara dá horror com a vida. Então, é sobre isso. É sobre eu terminar esse podcast e o que a gente vai conversar depois. Quem que eu vou ser quando eu entrar no carro com o David. Então, o evangelho para mim é isso. Não é o que eu sou no público. Só que eu posso me tornar quem eu quiser, mano. Eu posso aqui falar várias palavras, decorei. Pô, Pedro, já fui em vários podcasts, decorei, vou falar aqui. Daqui a pouco eu vou ser um cara... Então, isso que tem muito hoje. O cara se acostuma com o altar, vira um profissional do púlpito. O cara arrebenta, tal, tal. O cara desce ali uma vida totalmente transtornada. Aí, ao contrário disso, porque tem aquelas pessoas que nunca vai pisar o pé num púlpito, mano. Mas os caras vão ser os maiores discipuladores que há nessa terra. Porque não é púlpito. O evangelho não é sobre isso. É sobre vida. Então, é isso que é extraordinário, mano. Mano, e é muito do que você falou, porque a gente transiciona em alguns lugares. Hoje o senhor proporciona a gente estar em alguns lugares, com algumas pessoas que têm uma relevância, que têm um nome. E, às vezes, se torna triste, cara. Triste, você decepciona. Quando você vai para a mesa, né? Eu costumo dizer que eu tenho esse mesmo pensamento que você. No púlpito, todo mundo pode ser o que quiser ser. Mas, na mesa, Jesus revela. Tanto Judas quanto Davi. Na mesa, meu irmão, não dá para você fingir um personagem. Na mesa, ele revela o caráter do traidor, que é o Judas. Mas, na mesa, ele também revela os homens segundo o seu coração. Não nos assentaremos à mesa até que Davi chegue. Então, o caráter é revelado na mesa. Então, quando você se assenta em algumas mesas, você consegue ter a percepção de quem a pessoa é. Por quê? Porque ali é um nível de igualdade. É um nível de igualdade. Por que muitas pessoas estão com um pouco de receio, um pouco de medo de podcast? Porque o cara, ele vai aqui. Ele se sente tão confortável que chega um determinado momento que ele, pum, solta alguma coisa que... Algumas vezes... O costume de casa vai à praça. Isso. O costume de casa vai à praça. Então, o cara, ele está aqui relaxadão. Algumas coisas a galera tira na maldade mesmo. Pega uma frase que o cara falou. Mas, em outras, o cara começa... Dá um vacilo. O cara vem num contexto assim. Aí, o cara começa a revelar o coração deles. Fala, oxe, o que é isso, cara? Exatamente. Esse cara não é, então, o que eu achei que ele era. Por quê, mano? Mesa, meu irmão. Então, o que eu levo para a minha vida, mano? Tem pessoas na nossa vida, Marcelão, até um conselho para quem está acompanhando a gente, que para a gente manter a admiração, Deus vai manter longe. Porque se Deus tivesse para perto, a admiração vai embora. Então, o que a mulher sunamita vai dizer? Acho que é a mulher sunamita, né? Ela vai dizer para o marido. Eis que eu vejo que esse que passa, que é o Eliseu, é um santo homem de Deus. Santidade e caráter, você não atesta de longe, você atesta de perto. Então, toda vez que o Eliseu passava por ali, a Bíblia vai dizer que ele sempre passava. E ela, tanto é que ele manda fazer um quarto para ele, de tanto que ele passava ali. Então, de tanto ela vê o comportamento e fala, não, esse cara é santo mesmo. Então, caráter, santidade, a gente atesta de perto. De longe, eu não posso afirmar, mano. A mensagem é boa, mas Deus usou até a mula, mano. Sim, é. Então, se for preciso Deus usar uma isca podre para pegar um peixe grande, Deus vai usar. Então, o que eu levo para a minha vida é isso, mano. As obras, as obras não salvam, mano. O que eu prego, tanto é que o próprio Jesus vai dizer. Vai ter muita gente que vai falar, pô, Senhor, nem tem o nome. Eu preguei, fui nos congressos, tinha seguidores. Maravilhas, imagina. Eu imagino o que Jesus vai dizer. É claro que foi, isso foi no meu nome. Mas, ó, quem é você, cara? Te conheço. Aí tem aqueles que eu disse, né? Nunca vai subir no púlpito, não tem seguidor, não tem nem rede social. Ele vai falar, vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança. Então, o evangelho é isso, mano. Às vezes, as pessoas que vão nos assistir, estão nos assistindo. Eu acho que, pô, é a utopia do Instagram, hypado. Das fotos, dos vídeos viajando. Mano, isso aí é só uma ponta de alguém que Deus destaca. Mas o evangelho é muito além de um púlpito. Tem uma frase que eu postei que ela viralizou, né? Que o evangelho não começa com microfone. Começa com uma bacia, com uma toalha e com uma água. Essa é brava. Então, não é o microfone, mano. É aquilo que Deus e Jesus iniciou. É isso. Discípulos, vamos embora. Isso aí é muito bom. Pega a bacia, pega a toalhinha e bora, mano. Cara, e assim, ter rodado o Brasil pregando o evangelho, falando do amor de Jesus. Tem alguma experiência, assim, que aconteceu por esses dias ou um tempo atrás que te marcou fora essa do cigarro, que foi... Mano, tem muitas, cara. Eu tava até pensando nisso em vindo. Mano, olha que loucura. Eu fui pregar numa igreja aqui na Zona Sul. Aí eu tava pregando e no contexto... Eu tava com uma figividade adolescente. Aí no meio, Deus começou a ministrar no meu coração sobre filhos que os pais... Meio que embaçam quando eles vêm pra igreja, sabe? Eu comecei ali pra estar lá a mensagem, tava pregando sobre Jeremia 18, vaso na mão do oleiro e tal, e tal. E eu comecei a falar sobre isso. Você que os seus pais impedem que você venha pra igreja, Deus vai te usar pra salvar os teus pais e tal. Resista. Aí tinha uma menina na meia frente, mano. E Deus falou... Eu nunca tinha parado mensagem pra profetizar ou direcionar a mensagem que eu tô pregando pra uma pessoa. Mas Deus falou, mano, você precisa falar com essa mulher agora. Eu falei, caramba, mano. Uma menina, uma menina. Eu falei, você. Deus tá mandando dizer pra você. Mano, nem conheci a menina, mano. Os teus pais te impedem de vir pra igreja, mas Deus tá dizendo... Resista. Deus vai salvar através de você e tal, e tal, e tal, e tal. Fechei o parênteses, eu tenho pra mensagem e tô, mano. Aí, beleza. Passa, termina de mensagem, eu faço o apelo, mano. Quando eu faço o apelo, vem a senhora lá de trás. Estava sentado no último banco, ela levanta e vem. Quando ela levanta, a menina olha e começa a chorar, mano. E já cai no altar com ela. Era a mãe da menina, mano. Ela tava no culto, mano. Ouvindo tudo que eu tava falando. Mano, como você sabia que eu falei isso pra minha filha? Mano, olha que loucura, velho. Você vê o poder do evangelho, sabe? Deus sabe a hora que fala. E, pô, veio a mãe, aí reconciliou com Jesus, aí veio a filha. Então, isso é muito louco, mano. É muita experiência, mano. Muita experiência de ir na faculdade, orar pra gente que tava com dor. Cara que nem acreditava, cara curado. Sério, mano? Rolou essa parada? Rolou, mano. Moleque, pô, Pedro, preciso de oração. Olha por mim aí, minha perna e tal. Mano, eu falei, vou orar, mano. O não, eu já tenho, mano. Vou buscar, se não der, Deus continua sendo Deus. Eu orei, o moleque foi curado na hora. O moleque ficou doido. A experiência que eu tive no Acre, mano. Tem gente que não acredita no mundo espiritual, mano. Mas eu tava pregando no Acre, mano. No bairro Calafate. É um bairro muito forte de criminalidade. De questão de macumbaria e tal. Tava pregando e tal. Aí fui orar pelo final, mano. Quando eu tô orando no final, Marcelão. Eu tava... A nossa visão é mais periférica aqui, né? Achei o menino na minha frente, assim, no altar. Aí quando eu fui orar, a gente tava louvando o Yeshua. Yeshua. Quando a gente tá louvando a menina na minha frente, começa a gritar. Devia ter uns 13 anos. Mano, a menina magrinha, assim, começa a gritar, gritar. Eu falei, meu Deus do céu. Aí Deus falou, é demônio, mano. Vocês são demoníacos. Eu falei, caramba, mano. Aí eu, caramba. Aí a menina, ai, caiu no chão. Começou a se bater, se bater. Aí veio a mãe. Mano, a menina tava com uma força, mano. Que foi loucura, mano. A menina começou a se debater, se debater. Eu vou matar ela. A voz dela já mudou. Eu vou matar ela. A menina começou a se enforcar, mano. Uma adolescente. Eu falei, caramba. E eu tentando tirar a mão dela. Eu tentava abraçar. Mano, a menina magrinha, mano. Não conseguia soltar, mano. Aí eu pensei, Deus, o que eu faço? Não pode acontecer uma tragédia no culto. A menina se enforcando, já sem ar. Eu falei, Jesus. Aí Deus falou, manda o pessoal parar de cantar. Agora, na hora de cantar, é hora de clamar. Eu quero que a igreja ora. Eu falei, caramba, mano. Gente, peguei o microfone, a menina no chão. Gente, Deus mandou parar de cantar. Aí todo mundo parou. E achou, levanta todo mundo a mão em direção ao altar. Vamos clamar. Pelo poder do nome de Jesus. Mano, na hora que a gente falou, a menina parou, levantou, ficou de pé. O que está acontecendo? Aí caiu uma crise de choro. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Então, mano, são experiências que marcam a nossa vida. Mano, de saber que o mundo espiritual existe, sabe? Não é brincadeira, é algo que... E é uma parada que você está falando muito, assim. Eu vi alguns vídeos seus, né? E é uma parada que você está falando muito de nós vivermos as nossas experiências, né, cara? Não só viver das experiências. Porque não é o Deus. Ele não é só o Deus dos nossos pais. Ele é o nosso Deus, cara. Ele é o nosso Deus. Eu tenho pregado isso também para os meus jovens. É o nosso Deus. Mano, qual é a parte mais árdua do ministério para você? Qual é a parte que você olha assim? Claro, o ministério é maravilhoso, é lindo, é incrível. Mas tem sempre a parte dolorosa, né? Tem sempre a parte difícil. Mano, eu acho que as renúncias. Não só de vontades, mas renúncias de coisas que você queria fazer e não pode, sabe? Sim, sim. Renúncias lícitas muitas das vezes. Renúncias perfeitas. Você usou muito bem. Renúncias lícitas. Coisa, evento, compromisso. Eu sou um cara muito... Pô, mano, eu não abro mão de culto para qualquer coisa, sabe? Eu ainda tenho essa mente. Eu acho que é o certo, né? Tem gente que está aí, mano. Ah, tem uma festa no culto de domingo, eu vou embora. Vou para a festa que o culto tem todo domingo. Eu não consigo pensar assim. Então, essas renúncias, às vezes, de um aniversário. Às vezes, de estar com o meu... Pô, o aniversário do meu pai esse ano tinha agenda. Eu fui para a Goiânia. Então, essas renúncias que acabam sendo um pouco... É a parte mais árdua, né? É a parte mais árdua, sabe? E hoje, a minha realidade é a solidão, mano. Por mais que eu sempre tenha uns meninos para viajar comigo. Hoje, quando a gente já vai para fora, eles levam mais um comigo. Mas, mano, a solidão para mim me mata, mano. Eu não gosto de ficar sozinho em hotel. Viajar sozinho para mim é terrível, mano. O cara deve ser muito treta. O diabo é... Mano, acho que a diária é que o diabo mais trabalha na nossa mente. Na minha mente, mano. É algo que é um gatilho. Eu confesso, é um gatilho, mano. Eu estar sozinho, até quando eu passo na terapia, falo muito sobre isso. Estar sozinho para mim me mata. Então, a solidão hoje, por isso que eu estou orando muito para Deus preparar uma esposa para mim, sabe, mano? Eu vejo necessidade. Não necessidade física como homem, mas necessidade ministerial e de vida. Da ajudadora idônea mesmo, né? Da ajudadora, mano. A companheira, aquela que está do lado, que vai te aconselhar, que você vai trocar mensagem. Porque nem tudo é pai e mãe, nem tudo é amigo, mano. Tem coisa que vai ser a mulher. Tem coisa que é só você e sua esposa, cara. Isso é muito verdade. Então, eu estou orando para Deus preparar esse momento, mano. Mas essas são as coisas que são mais complicadas para mim. Mano, e tu vai ver como que vai ser assim, um destravar na sua vida, cara. Você casou quantos anos, mano? Cara, eu casei muito, muito cedo. Eu até brinquei no episódio que eu fiz com... E a minha esposa concorda, né? Sim, sim. A gente fez o episódio com o pastor Leandro, né? E eu falei, eu falei, mano, não aconselho nenhum jovem casar da idade que eu casei. Eu casei com 18 anos, cara. Caramba, mano. Você tem quantos anos hoje? Não perguntei, mano. Eu tenho 28, mano. Caramba. 10 anos de casado. Que demais, né? A gente tem uma filha de 6 anos. Glória a Deus. Graças a Deus, a nossa união, a gente acredita muito que foi algo dos céus mesmo. Porque, meu, dois jovens adolescentes que não sabiam nem o que queriam da vida. Sim. Eu não tinha formação profissional. A minha mãe tinha dado um pedaço da casa para a gente morar. E naquele negócio de, não, tem que casar, tem que casar e tal. Ah, vamos casar, né? Mas muitas coisas a gente apanhou no decorrer da caminhada por não se preparar. Entendi. Porque hoje eu tenho essa maturidade. É uma parada que, quem fala, meu Deus, o pastor Juscelio de Souza do Mevan, ele fala, se você vai ser um médico, você tem que fazer uma formação. Se você vai dirigir um carro, irmão, um carro, você tem que tirar a habilitação. Imagina para você governar uma casa, casamento, para você ser o líder dentro de um lugar onde vai ter uma esposa, muitas vezes um, dois, três filhos. Aí a gente só assina e te obrigada. Sabe? Então, hoje eu tenho essa maturidade, não aconselho ninguém a casar com 18 anos, 17 anos. Não façam isso, porque realmente vai ter coisas que você poderia evitar. Entendi. Mas hoje a gente acredita que... Foi Deus, né? É, até isso é bom. Eu acho que eu tenho um padrão, mano. Não sei o que você pensa, mas não tem um padrão de tempo, de... Não, não, não acredito nessa parada. Tipo assim, ah, não, eu tenho um padrão de tempo. Não acredito mesmo. Eu acredito que o senhor nos uniu. Essa experiência vai gerar para a gente poder aconselhar alguns jovens. Exatamente. Até eu estava brincando com a minha filha. Eu estava brincando, a gente estava conversando e tal. Falando sobre o namoro e tal. Aí eu falei, cara, eu tenho uma experiência para falar para a minha filha. E a experiência que eu vou falar para ela, filho, o pai começou a namorar muito cedo. E o pai se arrepende. Né? O pai se arrepende. Se quiser, você sabe. Se você quiser aprender, você sabe aprender comigo. Beleza, senão você vai quebrar a cara. Simples, na prática. Entende? Mas eu não acredito que tenha um padrão, não. Até porque tem pessoas que casam velha e se divorciam muito cedo. Exatamente. A gente casou cedo e graças a Deus a gente está com 10 anos de casamento. E não pretendemos nenhum momento nos divorciar. Até o rebatamento. Até o rebatamento. Vamos estar juntos. E é isso, cara. Que legal, mano. Mas você vai ver, mano. Vai, vai. Vira uma chave, mano. Estou doido para viver esse momento. Vira uma chave. Jesus. Prepara. Vem o nome de Jesus. Vai chegar, mano. No tempo zero, no nome de Jesus. Amém. Então é isso, cara. Mas essa parada da solidão mesmo. Do sozinho, às vezes na estrada. Atrapalha, mano. Os eventos, as agendas. De resto, leva de boa, mano. É gratificante. É muito bom, né? Gratificante. E, assim, uma pergunta muito boa que eu separei aqui para fazer para você, mano. É quais erros que você já cometeu no ministério? Sim. Tanto em pregação, porque acredito que é assim como eu, quando eu comecei a pregar, algumas coisas que eu falei há uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, eu não falaria hoje. Exatamente. Quais foram os erros que você cometou, tanto em pregação quanto em atitude, que você poderia deixar para um jovem que está iniciando o ministério da pregação, como que você lidou com as frustrações, com as escolhas erradas, com os erros que você cometeu? Sim, algo que acho que é um parte desse princípio, e o começo todo vai ser ruim, mano. Não adianta falar que o começo da pregação vai ser top, mano. Não vai. Você vai se frustrar, vai ser igual quando você comece a dirigir. Você vai morrer na subida, você vai ficar desesperado para o sinal abrir na subida. Mano, é a mesma coisa. Vai me engajarir para não parar. É a mesma coisa. Então, ah não, Pedro, vai ser... Não, vai ser complicado. Então, foi muito difícil para mim o meu começo, mano. Até que um dia, mano, esse foi o dia que virou a minha chave. Eu terminei de pregar, mano, preguei muito mal, foi em 2018, mano. Falei, vai, esquece, não quero isso para ver a minha vida mais não, mano. Hoje é o último dia. Aí eu joelhei, eu tenho o costume de orar depois que eu entrego o microfone, né. Aí eu joelhei e falei, Deus, eu nem falei, mano. Eu só pensei, eu falei, Deus, esquece, não quero isso aqui para mim, não. Quando eu pensei, Deus mandou um cara, mano. Grudou na minha orelha e falou, quem disse que era para você desistir? Você vai ver onde eu vou te colocar e tal. Eu sempre lembro dessa profecia hoje, quando eu vou para alguns altares. Então, esse que é o segredo. Você manter a constância, porque o começo, mano, nada que você comece, você vai ser bom de primeiro. E algo que, algo até simples, que a gente aprende quando a gente está sobre homilética na faculdade e tal. Sobre o falar devagar, mano. A oratória, você tem que ter, hoje eu vejo muito jovem, ah, foi, tá, pelo menos na assembleia, né. O cara, tá, 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 aquela linha de raciocínio, o cara se perde, gagueja. Então, fala calmo, para que a sua linha de raciocínio seja mais fácil de ser compreendida, para as pessoas conseguirem te ouvir melhor. Acho que a minha pregação são isso, mano, lê bastante. Eu tenho algo, mano, Deus me deu o dom da ciência e da palavra, sabe. Então, tem coisas para mim que é muito mais fácil. E, mano, eu falo isso porque é dom, mano. Tem coisa que, se você me der um texto, mano, tem gente que precisa de uma semana para estudar o texto. Eu não consigo nem fazer esboço, mano. Na minha mente, eu faço uma linha cronológica na minha cabeça e prego uma hora de boa. Então, se eu pegar um texto, ler ele em 10 minutos, eu consigo pregar em cima. Então, algumas coisas são fáceis para mim. Mas, tirando essa área espiritual de dom, mano, tem que estudar bastante. É sempre bom falar contexto. Porque, às vezes, a pessoa pega, por exemplo, um versículo que muita gente erra. Aqueles que de madrugada me buscaram e me encontrarão. Não é Deus falando, é sabedoria. Você vai ver, se você ler o capítulo de provérbio, acho que é 17. Está falando sobre você gastar mais tempo da sua vida em ler e se aplicar nos estudos. Então, a gente fala, não, é Deus falando porque de madrugada a fila é menor. É, Deus é sabedoria. Então, é bom a gente entender esses contextos para não errar, sabe? Até a música do Emmanuel São Fernando, mais raro que ouro, por o Diofira ali. É uma mensagem de Deus falando que ele ia matar tanto homem que era mais fácil você achar ouro do que pessoa. Então, a gente tem que entender esse contexto para a gente não errar na nossa fala. E algo como líder, que eu errei muito no começo, mano. Eu era muito centralizador. Tudo para mim, mano. Eu acho que no reino isso não funciona. Em tudo na vida não funciona, mas no reino principalmente. Tem muita pessoa boa no reino. É querer fazer tudo, né, mano? É querer fazer tudo. Então, a gente é um corpo, mano. Cristo é o cabeça, mas o dedo tem a função, a mão tem outra função, o nariz tem outra função. Então, eu entendi que cada um foi chamado para alguma coisa. Então, quando eu era muito... Eu sou um cara muito perfeccionista. Eu sou daquele cara que... Ah, mano, eu prefiro fazer tudo. Em vez de mandar algo simples que já me incomoda. O David me ajuda muito nisso. Mano, legenda de vídeo, mano. Eu gosto de fazer do meu jeito. Então, mano, ao invés de eu mandar para um cara para falar da forma que ele fazia, eu prefiro eu pegar e já fazer tudo e postar. Entendeu? Então, isso que é o problema do cara centralizador. O cara vai querer fazer tudo para não sair do controle dele. Mas, quando você entende que você ser líder é fazer outros líderes, o que é? Você colocar os seus desejos na pessoa. A sua excelência na pessoa. A sua, é. Perfeito. Então, isso ao decorrer quem trabalha comigo hoje no Juca, sabe, mano. Começo a fazer tudo. Ia atrás de pregador, buscava no aeroporto, que levava para almoçar, comprava passagem, pregava, tirava oferta. Porque não é um mal. É algo que, mano, eu preciso ter o controle na minha mão. Eu quero fazer com tanta excelência para o senhor, que eu acabo centralizando tudo. Exatamente. Aí eu fui aprendendo. Não, gente. Colocar fulano para cá, fulano para cá. Então, acho que o grande X da questão é você saber delegar e entender que tem muita gente boa também que pode te ajudar. É isso. Acho que é um problema de todo líder, mano. Todo líder. Eu acho que todo líder em algum período da caminhada, ele é meu centralizador. Não tem jeito, cara. Isso é verdade. É, o líder é muito 880, né? Igual o Pedrão. Sanguíneo. Ah, não quero que você lave os meus pés. Não, então agora lava tudo. Lava tudo, é. Então, ele é muito intenso em tudo que faz. Exatamente. Todo líder, ele é intenso, né? E aí a gente tem que tomar cuidado. Tem momentos que são bons, mano. Tem momentos que são bons, mano. Tem momentos que, às vezes, as coisas estão fora do eixo, tem que se puxar. Ah, não, centralizei em mim. É igual o volante do time, mano. Ou o meio armador. É isso. Nem sempre ele vai lançar. Às vezes ele vai segurar, você vai ver que o cara vai correr, ele vai segurar a bola pra cadenciar e depois vai soltar. Então é a mesma coisa. Exatamente. Então acho que esses são erros pontuais, mano. Tem melhorado. Contou demais, mano. 22 anos, tem muita coisa pra melhorar ainda. Vou errar muita coisa, mas entenda isso, velho. Se Deus te colocou em algo, se Deus te capacitou, ele vai colocar a gente pra te ajudar. Então, pra todo Moisés com a mão levantada, Deus sempre vai colocar um arão e um ui pra segurar ali, mano. Moisés sozinho não faz nada, mas o arão e um ui ali ajuda. Então a gente sempre vai ter essas pessoas do nosso lado. E se não tiver, aí você vai pra cima, faça conforme as suas forças que Deus vai te recompensar. Não, pontuou bem demais, assim. E você vê um assembleano, pentecostal, falando calma pra falar, meu irmão. É, exatamente. É porque teve que ser bem... Até as meninas do seu momento, porque não é de história. Não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Ah, eu também, assim, hoje eu sou... Congrego numa igreja church, parede preta. Sim. Mas a gente, eu vim da linha pentecostal e tal, mas não tem jeito. Tô sem voz, por quê? O que vocês acham? Ele não tava comemorando tudo em São Paulo, tá? Ele não tava comemorando tudo em São Paulo, mas eu sou corintiano. Você sou polímpico? Eu sou polímpico, eu sou polímpico. É, então nós dois tá meio morocochinho hoje. Tá meio osso. Mas tá bom. Vai nós ficar com a garganta ruim de pregar. Não, tá bom, tá bom. É uma maravilha. Então, não, pontuou bem demais, mano. Então, calma pra pegar. Calma, mano. Tranquilidade, velho. Não ser um líder centralizador. Tentar sempre administrar mais ali as paradas. E ter constância, que foi uma parada que você falou. Ter constância. Ler, tal, se dedicar. Entender que nem sempre vai vir na primeiro fruto. Às vezes vai demorar. Tem toda semente que você planta germina, mano. Tem semente que morre no solo, velho. Isso. E o problema não é nem sempre, mano. Exatamente. Você vai lançar semente, o problema é que o solo tá duro, né? Exatamente. Aquela parábola que fala que é a parábola do semeador, né? Ali é mais parábola do solo, né? O João Ferreira de Almeida entende como semeador. Mas não é sobre a semente. A semente é a mesma, né? A função é lançar, mano. É igual que, acho que em Marcos 4, que Deus vai falar sobre a parábola também. Aí eu entendo que é da semente, né? Que ele fala, ah, ele lançou a semente e foi dormir. É. O papel de fazer germinado é meu, mano. O problema é do semeador nesse caso, né? Então o cara joga e descansa. Bora, vai. Então é sobre isso, mano. Entender que Deus nos chamou. Entender que ninguém, nem todo mundo vai ser pregador, velho. Boa. Ou pregador de altar, né? Boa. Deus te chamou pra ser pregador, mas você pode pregar onde você estiver, mano. Sim. A vida, o amigo, né? Ter essa ciência é muito boa, né? Exatamente. E assim, o que você acha? Não, vamos nessa parada de pregação, como a gente tá pra gente não fugir. Preparação de sermão. Você já deu um spoiler que você não é muito desbolso, cara. Não sou, mano. Então como é que é que você formula seus sermões? Como é que é seu tempo ali de preparação? Muita frase, mano. Frase que vai ser o gatilho que vai puxar. Eu gosto muito de trazer o contexto histórico, né? O Novo Testamento é um pouco mais complicado, porque são mensagens mais objetivas. Às vezes, por exemplo, pregar sobre a Igreja de Éfios, a Igreja de Filipos. Aí você traz o contexto da Igreja, da carta, aí você traz a mensagem. Mas, mano, eu prego de todo jeito, velho. Já preguei estilo expositivo, que é explicando o texto, textual, pegando um temático. Então todos, mas o meu estilo, por isso que muita gente, mano, recebe muita pergunta assim no Instagram, como preparar um esboço. Mas eu não consigo ter uma base, mano. Se você olhar, tem coisa que eu nem anoto, eu guardo na minha cabeça, mano. Eu monto uma mensagem, às vezes lendo, na minha cabeça, velho. Caraca, velho. É coisa de Deus mesmo. Às vezes, pô, vou estudar para um congresso, eu leio ali, eu fico ali no tema e monto a mensagem na minha cabeça. Quando eu vou pregar, está a ordem cronológica na minha mente. Então, às vezes, eu anoto umas três, quatro frases para me servir de gatilho, mas às vezes nem uso também. Então, para mim, mano, eu vejo que é Deus, é um dom, mano. É o dom da ciência da palavra, que eu consigo ali fixar, minha mente é muito boa para isso. Mas é bom você fazer tópico, no começo eu fazia muito tópico, introdução, os três tópicos, conclusão. Aí depende, né? Mas sempre pedir, eu acho que algo que é muito tópico, palavra revelada, mano. Porque hoje precisa muito da palavra revelada, aquilo que você não estuda, aquilo que você não veio na hora, sabe? Porque aí que você precisa estar em comunhão com o Espírito Santo e conexão, que é algo muito extraordinário. Bom demais, bom demais. E, assim, o que define um bom sermão para você, mano? Um bom sermão, mano? Cara, que mensagem, mano. Quando você senta para ouvir, assim, que você fala, uau, cara, isso aqui de alguma forma me alimentou. Eu acho que ter Cristo, sabe, mano, tem que ser cristocêntrico, mano. Eu sou muito assim, mano, se eu falar do Elias, mano, eu vou falar de Jesus do meio. Tem algo que não pode faltar Jesus, mano. Porque, às vezes, alguma pergunta dessa que você vai fazer, o cara vai pensar, é almas. Se fosse almas, o ministério do Noé tinha sido falido. Ele não conseguiu salvar uma alma. Então, o nosso ministério não é baseado e qualificado pela quantidade de pessoas que aceitam a Jesus. O Noé pregou e só sete. Ele, mas a sua família. E só ganhou a família. Então, isso que é o problema. Pô, muita alma, o Noé não ganhou ninguém, mano. E a mensagem dele era ruim? Uau! Mensagem top. Então, eu acho que, tendo Cristo, acabou, mano. Se vai ter gente ou não, mas o poder da mensagem, da semente, a gente não tem ideia, mano. Onde chegou. Não, isso eu concordo, assim, 200%. Acho que, eu não vou me lembrar agora quem falou isso, né? Mas, tem um grande pregador e um jovem pregando. E o jovem começou a citar vários textos e plau, e plau, e plau, plau, plau. Aí, no final, ele perguntou pra esse grande pregador, né? E aí, você gostou da mensagem e tal? Aí, ele falou assim, cara, você tem uma memória boa. Você decora bem os textos. Só faltou uma coisa na sua mensagem. Jesus Cristo. Aí, ele falou, não, mas não encaixava nos textos, nos contextos que eu trouxe. Ele falou, encaixa. Nem que você coloque Jesus montado no jumento. Mas, que ele tem que aparecer na mensagem, ele tem que aparecer. Isso é verdade. Cara, isso me deu um estralo, porque, antigamente, eu pregava muito o Antigo Testamento, e eu achava que não dava pra encaixar Cristo. Só que, o Antigo Testamento é uma sombra do Cristo. A ponta, né? Ela aponta pra Cristo. A lei, os profetas, a Bíblia de Gênero, os apocalipsos, apontam pra Cristo. E, é muito louco você falando isso, que eu tive uma experiência muito doida esses dias, né? Fui pregar numa igreja, né? Igreja mais tradicional, trabalhava com parada de campanha, né? E era a campanha, o Deus das causas impossíveis. Eu falei, cara, e eu tava nessa vibe, mano. Eu vou falar de Jesus em toda mensagem que eu for pregar, não importa. Falei, mano, o que eu vou falar, cara? Sobre Jesus, o Deus das causas impossíveis. Eu poderia ali pegar um milagre que Jesus fez e tal, e fazer. Mas, eu falei, não, eu preciso de uma mensagem que encaixe algo evangelístico, né? E aí, eu falei da reconciliação. Eu coloquei a reconciliação como a causa mais impossível de toda a história da Bíblia Sagrada. E aí, até vai surgir até um livro meu, que chama Reconciliação. Onde eu falo que Deus fez grandes coisas impossíveis ao longo da história. Abriu mar, fez água sair da rocha, ressuscitou morto. Mas, nada disso custou alguma coisa pra Deus. Nossa! Agora, reconciliar o homem a ele, custou tudo. Porque custou a morte do seu filho. E aí, eu falo que essa era a causa mais impossível. O apóstolo Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus. Irreconciliáveis. Uma coisa, você ser inimigo de alguém aqui na Terra, chegar no mar, que sou inimigo do mar. Pô, cara, vamos pôr uma pedra nisso aí, mano. Já era, resolve, vamos cada um pro seu canto, cada um ficar de boa. E resolveu. Agora, inimigo de Deus, não tinha sacrifício suficiente. Não tinha animal na Terra. Uma propiciação dos nossos pecados, cara. E tem até um hino agora que tá em alta, é o Colossenses em sua linha de amor. Muito brabo. Que hino, velho. Muito brabo. E fala sobre isso. Fala sobre isso, fala sobre isso. O sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E aí, eu vou falar sobre isso nesse livro. Que legal, mano. Reconciliados é uma mensagem muito linda que Jesus me deu. E é uma causa que a pessoa vai pensar por um milagre e tal. É uma causa impossível. Não tem como, a gente vai chegar nisso, mas a base é Cristo. A base é isso. Isso que é algo que eu falo muito, mano. Milagre não salva ninguém. Você parou pra pensar que todos os milagres que Jesus fez morreu? Uau. O paralítico. Foi curado, mas morreu, mano. Não morreu o leproso. Não morreu de lepra, mas depois morreu. Então, milagre não salva ninguém. Porque o milagre morre. Todo milagre tem prazo de validade. Mas o quê? A palavra não tem. A hebreusa dizia 14, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante. Então, algo que as pessoas se apegam hoje. Às vezes até nessas igrejas que vivem disso. De campanha, de libertação e tal. Minha igreja tem, mas a base é a palavra. A base da nossa igreja é a palavra. A base é o evangelho. Então, mas a igreja não vive de milagre, mano. Aí, pô, se Deus não dá, o cara vai embora. Você vai ser curado, você vai ser isso. Claro que nós vamos profetizar a cura, mas não é só isso. Mas nem sempre vai ter, mano. É o que eu digo. Nem sei se vai ter milagre, mas sempre vai ter palavra. É. Todo dia vai ter palavra. Tem dia que não vai ter paralítico andando, mas tem uma palavra de Jesus que pode curar um paralítico. É isso, mano. É sobre isso. Bom demais, mano. Bom demais. E assim, você andando nas igrejas brasileiras, pregando o evangelho, acredito que ouvindo muitas pessoas também. O que você encontra hoje de dificuldade? Você olha assim e fala, cara, a igreja brasileira está passando por essa dificuldade aqui e a gente precisa mudar esse cenário nesse ponto. O que você pensa sobre isso aqui? Cara, até antes de pensar no lado negativo, o lado positivo. As igrejas que eu tenho ido nesses últimos meses, mano, os temas, até falo aqui parabenizando todos os líderes. Mano, temas excelentes, mano. De confronto, de volta de Jesus, de renúncia, Daniel, Efésios, coisa de esperta. Então, isso tem sido muito bom, mano. Algo que tem me deixado muito alegre. Eu sou um cara que vela muito por tema, sabe? Tem pregador que só tem três mensagens e prega na vida toda. Eu prego no tema que foi escolhido. Eu entendo que Deus estabeleceu o tema pelo líder e Deus quer falar naquele tema. Então, tem sido temas extraordinários, mano. E, às vezes, o que eu sinto? Eu tenho uma dificuldade da igreja que vai ouvir e entender. Que, às vezes, o cara quer que eu vou para o congresso, que eu prego sobre o José, que você vai ter um sonho que Deus vai te honrar na família. E, às vezes, eu vou pregar uma mensagem de confronto. Sim, vai pregar do mesmo José, mas vai ser com... Exatamente, do José que eu tenho que perdoar o irmão que trai. E aí? Então, isso que pega, às vezes, eu, a gente que prega, a gente percebe um semblante, a gente faz leitura. Então, isso que, às vezes, mas eu fico muito feliz, mano. Eu não tenho o que criticar, não. Temas, mensagens, povos. Os povos têm recebido muito bem o povo de Deus a palavra. Essa parada que você falou de percepção é muito doido, né? Muito doido, mano. Cara, a gente percebe, é muito louco. Porque a galera coloca um tema e ela vai na expectativa. Que nem esse tema mesmo. Não, Deus vai curar. Deus vai fazer. Deus vai transformar. Ela vai falar, mano, Jesus. A galera olha e fala, mas cadê a parte do... Do milagre. Do milagre. O milagre é esse, irmão? E isso é um senso comum que passou e tem passado nas gerações. Disso, mano. Que é só milagre, que é só bênção, só a porta aberta. Não é isso, mano. Isso é consequência do... O Matheus vai dizer, né? Buscar o primeiro reino. E essas coisas serão acrescentadas. É isso. É isso. Cara, já estamos encaminhando para o finalzinho aqui. Fechou. Eu vi um pedaço de uma pregação sua, onde você alerta sobre a importância da igreja ser eclésia, né? A igreja para fora, tá? Eu queria que você explanasse um pouquinho dessa importância da igreja ser uma igreja para fora, né? Exatamente. Eu falo muito sobre isso. Eclésia vem do termo grego, né? E o significado em português significa tirados para fora. Isso. E eu falo sobre... Eu nunca vi uma geração em uma igreja gostar tanto das quatro paredes. E quando eu falo esse tirados para fora, eu não falo nem de missão, mano. Tipo, uma igreja enviada. Eu falo do ser um agente de Deus. Até voltando naquilo que a gente falou. Ser um agente de Deus onde estiver. A gente tem algumas esferas da sociedade que... Até tem igrejas... Não sei se é o Théo Hayashi que fala sobre essas esferas. Que tem... Cada um vai ser chamado de uma esfera. Eu fui chamado de um evento integral da igreja, mas tem gente... Não, é o que você falou. Pô, você é barbeiro. Você foi chamado para ser um agente de Deus ali, mano. Então, quando eu falo isso... Você... O que é o problema? Hoje... Olha que tão inversão até na igreja. A pessoa, ao invés de vir para a igreja... E quando vir rasgar as vestes... A pessoa coloca uma capa para vir para a igreja. Porque fora ela não é nada daquilo que mostra ali dentro. Mano, ser crente na igreja é muito fácil, Marcelão. Você vem abaileado, pega uma bíblia, levanta a mão, chora no louvor. É muito mole, mano. Agora, quando você sai da porta para fora... Aí funciona o igreja de verdade. Que é o templo e morado do Espírito Santo, mano. Isso eu vejo faltando muito na nossa geração. Desde a época da minha escola. Onde eu perguntava... Um dia eu descobri que o cara era crente. Eu falei, mano, você é crente? Você faz isso, velho? Não é possível, mano. Você é crente? Na faculdade, mano. Você é crente? Você bebe? Faz sexo? Eu falei, cara, que loucura. Então, é isso que eu falo. A igreja é ser igreja em qualquer lugar. Não é sobre colocar uma capa para o lugar que eu vou. É sobre tirar a capa para revelar quem eu sou, mano. E quando a gente está em Cristo, a gente se conhece em Jesus... Aí eu sou o Pedro aqui na mesa. Eu sou o Pedro quando desligar as câmeras. Eu sou o Pedro no carro. Eu sou o Pedro na igreja, na escola. Então, a gente vive em tanto tempo de se moldar. É por isso que o Paulo vai ser muito radical. Ele vai dizer, rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis. Até esse texto da metanóia. Ele vai dizer, gente, você tem que ser... Quando ele vai falar, gente, rogo-vos que apresenteis. Esse apresenteis do grego, ele vai falar sobre deixar público e exagerar e falar quem você é, mano. Tipo, eu cheguei na escola, sou o Pedro, sou o servo de Deus, mano. Sou crente. Pronto. Acabou. Opa, você já chega com a sua identidade. O Paulo vai dizer, gente, eu rogo por vocês, apresentem como sacrifício. Falem que vocês são servos de Deus. Entendeu? Aí ele vai falar, só é a mudança da mente para a gente experimentar. Então, é isso que eu falo. Sobre a gente ser a diferença onde a gente for, mano. Estar no trabalho. Não aceitar esquema, mano. Muito forte. Cara, não é esquema. Não, propina. Deus não chamou a gente para isso, mano. Ah, não. O evangelho tem as suas brechas. Não, não é igual o Brasil, gente brasileiro, mano. Não dá. Na escola, seja crente. Na faculdade, seja crente. O Daniel me dá uma base disso que você não precisa estar em um ambiente favorável para você ser um servo de Deus, mano. Acho que é o Elisio Rodrigues que ele vai dizer assim. Fala que tem igreja imitando o mundo para que os jovens da igreja não vão para o mundo. Tem igreja imitando o mundo para que os jovens do mundo vêm para a igreja. Mas me mostra Deus imitando o Egito para o José permanecer fiel a ele. Deus não precisa porque a igreja tem identidade. Nós temos o Espírito Santo. Então, quando a gente entender isso, a gente vai entender que o Brasil é um dos países com mais porcentagem de evangélicos do mundo. Mas, às vezes, olha as coisas que a gente vive. Era para a gente não ter tanta coisa que a gente não diz desgraça no Brasil. Mas é a falta de efetividade e da eficácia de um cristão genuíno. O papo de Pedro e João está lá com os caras e fala, acho que está no Sinédrio, ou está sendo julgado e fala, gente, vamos ser sinceros. O que convém mais? Você acha que convém mais para mim ouvir os homens ou ouvir a Deus? Então, se é para a gente, é ouvir a Deus. A gente vai continuar pregando, faz o que vocês quiserem. Então, é isso, mano. A base, pô, chegar na roda, tem que ainda isso ser fato. As pessoas olharem para a gente e falarem, mano, você é diferente. Antigamente, parece que a gente ouvia muito antes, há 10, 20 anos atrás. Hoje, a gente não vê mais, mano. É isso. Pô, cara, você é diferente, Marcelo. Você é crente, né, mano? Hoje está tão normal, mano. O cara está na roda de funk, chega o Marcelo, com todo respeito. O cara cantando junto. O cara está falando palavrão. Você se amolda, roda. E o Paulo vai dizer, não, não se amoldei, gente. Não é você que tem que se amoldar. É você que tem que ser a forma. Se for para você ir para esses ambientes, você tem que ser a diferença lá. Exatamente. Não é errado ter amigo cristão. Errado é você não ser cristão no meio deles. É isso. Então, é sobre isso que eu falo, mano. É classe. É fazer o papel de cristão aonde você estiver, e não só dentro da igreja. Isso que é top. Muito forte, muito forte. Mostrar o Cristo na vida ordinária, né? Na vida comum. Ordinária, no comum. Tem uma parada que você falou sobre a galera que não... Que pensa, ah, não, mas aí só no chamado integral e viver só na obra e tal. Eu falo que para Pedro, Jesus disse, larga tudo e vem comigo. Mas para o endemoniado que ele libertou em Gadara, ele disse, fica. Para uns ele vai dizer, vem. Para outros ele vai dizer, fica. E você tem que saber qual é a situação, né? E claro, eu não vou ser hipócrita, mano. Nessas questões, para mim, é muito mais fácil, Marcelo. Porque até meu pai fala isso. Gente, meu pai às vezes fala no culto. Para mim, eu sou muito menos exposto ao mundo. Sim. Eu vivo na igreja. Porque você é vida de igreja, assim, na 24 horas. Então, você não tem aquele contato de classe. Você tem suas tentações. Diabo tem as suas artimãs. Mas é mais fácil. Mas não isenta de quem está lá. Tem que permanecer. Por outro lado, a responsabilidade de quem está vivendo a vida ordinária, ele vai tocar pessoas que você não vai tocar. Você vai rodar o Brasil pregando. Mas não vou alcançar. Mas tem o carinha lá da escola, do adolescente, do jovem. Eu falo isso muito para jogadores, mano. Às vezes, os jogadores que eu converso, eu falo, mano, vocês vão alcançar a cara que eu nunca alcancei, mano. Sim, é isso. Por isso que Deus te fez um cristão para ali. Eu falo para os caras, eu falo, mano, jogar a bola para vocês é o de menos, mano. O propósito de Deus é muito maior. Tem gente, eu falo às vezes para os amigos meus que jogam bola, eu falo, cara, você já parou a pensar que às vezes Deus te troca de clube? Tem um cara, não lembro quem que foi, mano, que jogador que foi. Não sei se foi de São Paulo. Mas ele foi para o time, mano. Eu estava falando com ele. E ele foi e me lesionou, mano. Lesionou os joelhos, fez o tratamento dos joelhos e me mandou embora. Falei, cara, o que eu vim fazer aqui? Aí ele entendeu, cara, Deus me levou para um propósito. Porque lá eu comecei a célula no São Paulo. Então eu falei, mano, você viu que não é sobre jogar a bola? Não é sobre o pintor pintar uma casa? Não é sobre o engenheiro construir? É sobre o propósito, a mensagem. A profissão é o megafone do propósito. É isso. Você entendeu isso, você põe a chave. Perfeito. Poderoso. Mano, é o seguinte, para a gente finalizar, um talkzinho de perguntas rápidas aqui. Fechou. Pode dar resenha mesmo para a gente conhecer um pouquinho mais de você. O filme mais mentiroso que você assistiu? É, Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos. Ó, Velozes e Furiosos. Tá fazendo hashtag, hein, mano? O filme mais incrível que você assistiu? Seja ele... Mais incrível, mano. Superação, Milagre da Fé. Milagre da Fé, mano. Esse é demais, né? O filme é bagaço. Um livro, de um a três livros que você indicaria para a galera? Porque Tarde, o Plano de Envivamento. Leonardo e Heaven Hill. Esse é demais. Todo mundo tinha que ler esse livro. O Coração Igual de Jesus, Max Lucado. E o homem mais inteligente da história, Augusto Cury. Augusto Cury. Bravo. Bravo. Bom demais. Uma ou mais referência sua? Pastor, pessoas que você acompanha, pessoas que você... Pastor, meu pai, mano. Pastor Mercur Dias, meu pai e minha mãe. Meu bispo, bispo Samuel Ferreira, bispo da minha igreja. É isso, mano. É o que eu falo, velho. Quem eu conheço é quem dá para eu falar. É isso aí. Eu ia perguntar se torce para algum tipo, mas você já falou aqui. Sou palmeirense. Palmeirense. Uma frase que você poderia deixar para a galera aí. Você que é o cara das frases. Uma frase, mano. Viver a juventude com Cristo não é perder a juventude, mas é ganhar a eternidade. Oh, bom demais. Uma pessoa? Uma pessoa? Minha mãe. Boa. O hobby favorito? Jogar bola. Jogador. É, eu vejo lá as pontinhas lá do lado, olha para a foto. Só tirar foto. Comida preferida? É, massa. Qualquer tipo. Parmigiana, nhoca, macarrão. Toma. Vai que vai. Três coisas. Essa daqui todo mundo trava. Três coisas que você gostaria de ter ou fazer antes de morrer. Três sonhos seus. Casar. Conhecer Israel. Casar, conhecer Israel. Responder até rápido. As duas primeiras galeras travaram. E ter filho. Ter filhos. Pronto. Já fui pastor. Já fui pastor e eu ia falar só isso. Mano, bom demais ter você aqui, cara. Tamo junto. Dá um alô para a galera que ficou até agora. Gente, Deus abençoe todos vocês. Vocês que estão acompanhando ao vivo. Todos os amigos, os seguidores. Aqueles que vão ver depois. Vai ficar salvo. Sim, vai ficar salvo. Que Deus te abençoe. Tenho certeza que... E profetizo, mano. Enquanto a gente estava conversando, estava no coração e na minha mente orando. Que esses cortes, meu e seu também, que vai gerar. Para que alcance milhares e milhões de vidas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e exaltado através desse vídeo. Tenho certeza que vai alcançar muita gente, mano. Amém, mano. Eu creio. Se tiver alguém aqui, mano. Sem me permitir. Você está afastado dos caminhos de Jesus, mano. Eu conto duas parábolas. Deus me deu uma estratégia, mano. Para apelo. Lucas 15 tem três parábolas. Dráquima perdida, ovelha perdida e o filho pródigo. A dráquima é uma moeda que se perde em casa. A ovelha é uma que se perde das cem. E o filho é aquele que decide sair de casa. Aí eu me pergunto. Por que o pastor deixa 99 e vai atrás de uma? Mas o pai não deixa um filho e vai atrás do outro? E Deus me disse. Pedro, é porque a ovelha foi perdida. E quem se perde não sabe por onde voltar. Mas o filho decidiu sair de casa. Quem decide sair de casa sabe muito bem o caminho de volta. Talvez tenha alguém nos assistindo hoje. Ou ele é ovelha perdida ou ele é filho de pródigo. Fora os que já são salvos em Cristo Jesus. Se você é ovelha perdida, volta para Jesus nesses stories, nesse vídeo. O que virá isso aqui, nesse views. Que Deus te abençoe. Procure uma igreja que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através da sua vida. Obrigado, viu, mano. Mano, está louco, cara. Bom demais ter você aqui. Papo edificador nível hard. Tenho certeza que todo mundo que ficou até agora aí foi abençoado, foi edificado, foi tocado de alguma forma. Compartilha isso aqui com a riqueza de conteúdo que tem aqui. A riqueza de dicas, de ensinamento, de profundidade, de Bíblia. Então, compartilha com alguém. Meu, manda assim, direto para o amigo. Fala, cara, você precisa assistir isso. Você necessita assistir isso aqui. Tá certo? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe seu like. Tamo junto. Deus te abençoe. Valeu.